Então, boa noite a todos, bem-vindos ao primeiro A Conversa Com, neste caso temos o A Conversa com César Pinto, convidado do nosso grupo Discos World, que nos falará um pouco da sua experiência com os discos, é uma pessoa com alguma experiência, um criador nacional também, podemos dizer assim, porque já criou bastantes, ou alguns, F1, que andam por aí, alguns até, olha, este F1, não sei se aparece aqui agora, incluindo, soube há pouco tempo que é da sua criação, em primeiro lugar também queria pedir desculpas por isto que se passou, tenho de estar a partilhar através do Facebook da minha esposa, porque o Facebook decidiu-me bloquear logo nesta semana, e não foi permitido fazer o direto, diretamente do meu Facebook pessoal, mas o que interessa é que foi possível realizar e vamos de momento já dar as boas-vindas ao César, que também está aqui já pronto, pronto a entrar, e vamos a isso. Ora, boa noite. Boa noite, Seda, tudo bem? Epá, é com prazer, está tudo bem, é com prazer que estou cá, porque também é importante falarmos sobre aquilo que gostamos, que são os discos, são os platos, são os grupos, são, epá, é aquarofilia em geral, o pessoal, pronto, vai gostando, vai querendo cada vez mais ter nos aquários países diferentes, mais difíceis, e é sempre um desafio, e é sempre um prazer estar aqui, não é, hoje? O prazer é nosso, e cada vez que o grupo está a crescer cada vez mais, é um grupo novo, o Disco's World, e começar, já tivemos três iniciativas este ano, e estas agora é nova, vamos ver como é que corre, mas penso que vai correr bem. Sim, sim, eu também acho que sim. Eu também já estou nisto há alguns anos, eu comecei de novo, tinha pai de 12 anos, já tinha plátis em casa do meu pai, por isso, e foi a partir daí que nasceu esta maluquice toda. Sim, olha, nós temos aqui algumas, há pessoas que não vão poder estar presentes, que falaram logo comigo, ou umas por motivos pessoais, outras profissionais, mas foram passando também algumas perguntas que parti fazendo também, isto não é nenhuma entrevista, mas uma conversa, mas pronto, para ficar mais interativo, tenho aqui algumas perguntas, mas se calhar começavas por falar um pouco quem é que tu és, para quem não conhece, há quanto tempo é que estás na Acorafilia, e neste caso, há quantos anos é que estás nos discos, não é? Pois, é assim, eu sou o César, sou de Lousada, mas não se assustem, porque isto, estamos todos bem. O Covid, não é? Exatamente, mas estamos todos bem, temos a que estar seguros, e já estou aqui na Acorafilia, sei lá, há uns, desde os 12 anos, é que me botava a dizer há bocado, comecei com uns platens em casa do meu pai com um aquário muito pequenino, e depois andava nos grupos, pá, e depois, sei lá, há cerca de 10, 12 anos, mais ou menos, pá, eu considero aqueles dois anos um bocado de falhas graves, para quem começa a tentar comprar discos, é tentar meter discos em aquário, e comecei com uns discos, o meu primeiro disco foi um... pá, deixa-me ver, foi um turquesa, se eu não estou em erro, foi um turquesa, primeiro disco que comprei, e era diferente, e achei muito diferente, esse tipo de peixe, pá, pronto, e a partir daí foi o bichinho, depois lá arranjei um casal de Red Melon, e a partir daí, pronto, foi um Deus que te havia sempre a comprar, e até chegar onde cheguei, aos selvagens, não é, que é um bocado difícil... Estava por ser o topo, não é? Chegar lá, pois, chegar lá, mas pronto, cá estamos, adaptados, com muitos erros à mistura... Já influenciaste-me aqui umas quantas pessoas, não é? Está aqui o Mário a dizer que tu é que és o causador dele ter, necessário ter discos... Exatamente, pá, porque é um desafio, é um desafio, porque é um peixe que reage, que interage, e é um desafio, é um desafio... E os selvagens chegam a ser uma praia, não é? Claro, tu neste momento mantens só apenas selvagens, certo? Sim, neste momento só tenho 19 discos, de todos os selvagens... Não, minto, 18 e um F1... E como é que tu, ultimamente tens feito criações, ou tens estado parado neste momento? Não, não, eu tive aí uma fase de obras, cá em casa, e tive que parar, parar o ano passado, em dezembro, depois veio a adaptação deste aquário, que se vê cá atrás, em que os peixes estiveram em aquários mais pequenos, e a sofreram um pouco, houve ali um descontrol, porque não tinha condições, pronto, e tive que parar. Neste momento, por acaso esta semana ainda não, acho estranho, porque eles na semana passada tinham lá crias, porque há ali dois casais que estão sempre nos cantos a proteger, e estão sempre a colocar ovos e a nascerem, só que logo chega a noite, e depois eles vão desaparecendo, não é, como é ovo, chegam os outros peixes e vão comendo. Para já não estou a separar nada em cubos, não tenho tempo, tenho que arranjar um bocado de tempo, e a partir daí, há de se ver, quando o tempo se volta ou não a querer criar mais algumas vezes. Temos aqui uma pergunta do Mário, qual a diferença entre um selvagem e um F1, se quiseres responder tu? Eu posso responder, a diferença de um selvagem e um F1 é, o F1 é um descendente de um selvagem da natureza, pronto, o selvagem é um selvagem, é um F0, é um selvagem, o F1... Está chamado primeiro filho, não é? É o primeiro filho, F2... É a segunda geração, é o filho dos filhos, não é? Dos filhos dos selvagens, e por aí diante. Diz-me uma coisa, César, como é que é a água aí do teu aquário? Parâmetros, litros... Isto já estou aqui a... já vou abrir aqui alguns segredos. Diz-me uma coisa, tu usas água de osmose, água direta da torneira? Não uso água de osmose, por mais incrível que pareça. Eu sei que, se calhar, há muita gente que poderá estar a ver e a pensar, aí, olha, o César está ali a dizer uma coisa que, se calhar, até nem é verdade, mas é verdade. Eu não uso água de osmose neste momento. Já há alguns... alguns dois, três anos que não uso. E porquê? Porque acho que não é necessário. Os peixes sofrem uma adaptação no início, e depois vamos alterando parâmetros, e se a água que temos na nossa zona é mais ou menos adequada, não há necessidade de ter água de osmose. Qual é o parâmetros da tua água neste momento? Esperamos a minha água neste momento. Em termos de pH, não é? pH tem 6,5, 6.3. Ok. E sai direitamente da torneira assim, ou...? Não, sai mais alto. Sai mais alto. Ok. Fazes repouso, não é? Ou não? Não consegui ouvir bem. É direto. É direto. É direto. Ela em dois, três dias vai baixar o pH, porque eu faço ali uma estabilização no... Pronto. Tem a ver com o filtro, a Sampo tem. Sampo. Ela vai estabilizando, porque as mudanças que faço são 20, 30% de água. O pH sobe ligeiramente e depois volta a estabilizar. Em termos de PPMs, como queiram chamar, está nos 70, entre 70 e 80, os PPMs da água. Então, basicamente, e a dureza está para aí em dois, dois, está muito longe disso. Diz-me uma coisa. Existe aqui agora muitas pessoas que falam muito no pH. Normalmente, pessoas que vivem no Alentejo ou no Algarve têm-me questionado muito sobre a dificuldade que têm em ter discos. Mas não experimentaram ainda. Têm receio. Eu receio mais. Mas já há bastantes relatos de pessoas que têm discos com 7,5 até 8. O que é que tu achas sobre isto? E se há diferença em ter um 7,5-8 estável em híbridos, ou cativeiro, que é o nome mais correto, ou em ter um 7,5-8 num selvagem? Se isto é possível ou não? Não, é possível. É possível. Os selvagens têm uma capacidade de resistência diferente dos híbridos. Eu penso que eles aguentam diferenças. Eu falo pelos meus. Eu acho que eles aguentam as diferenças de pH. Eu faço alterações. Quando fazes uma mudança de água de 30% e metes água nova diretamente à torneira, por exemplo, o pH altera-te. Altera-te ali ligeiramente. E ao alterar, eles reagem, eles ficam todos contentes. Eles gostam dessas alterações. Gostam dessas alterações. Agora, quanto ao alentejo, eu penso que essas pessoas... Não conheço, não conheço nenhum caso de que tenham medo de ter discos. Pronto, se falaram-te, tudo bem. Sim, existem bastantes casos. Mas, depois, eles se adequarem ao filtro. Se eles fizerem pequenas alterações no filtro, vão estabilizar. O pH, no início, no início do aquário, fazer a maturação, vai demorar, se calhar, um mês ou dois, até o pH começar a estabilizar e a ficar mais baixo. Basta só modificar o sistema de filtragem. Depois, é ir adicionando água aos 20%, 30%, 10%, cada vez que vão fazendo uma ligeira TPA. E os peixes vão estar sempre em pHs mais baixos que o normal. Ok. Estou aqui a ver os comentários, porque há aqui uma pergunta. Aqui do Mário. Se é que consegues ver, consegues? Sim, sim, sim. Sim, o Mário está a dizer que faz a entrada direta, mas com tanto gota a gota, não faz TPA. É porreiro, se é água, tiver porreiro. Eu acho que é bom fazer gota a gota. Eu já fiz, já estou aqui para abrir mais um bocadinho do jogo. Eu tinha três clubes, onde tinha três casais. Tinha um reservatório de água em repouso. Pronto, já vou com troncos, com troncos, cerâmica, no reservatório de repouso. E aí a água entrava, pronto, gota a gota, nos aquários de criação dos casais. E pronto, e conseguia ter ali uma água já equilibrada, para não haver variações nos casais. Para ter já o pH mais baixo, para ter a água mais repousada. E aumentava o gota a gota, por assim dizer. Quando queria fazer variações, para eles sentirem que houve uma alteração, em termos de temperatura e de pH, não, mas de temperatura sim. Para eles sentirem que houve uma alteração para quererem criar. E era aí que começava toda aquela brincadeira. Do macho a brincar com a fêmea. Sim, porque as variações de pH e de temperatura normalmente incentivam, não é? Para mim são essenciais. Quem quiser reproduzir discos, para mim, são essenciais. Tanto a mudança de temperatura, como o pH. O pH é importante. Eu acho que mais nos híbridos de variações, nos selvagens, não se nota tanto. Notam-se mais as diferenças de temperatura. No meu caso, estou a falar no meu caso, pode haver casos diferentes. Sim, claro. Estou a falar no meu caso. Nos híbridos é muito fácil procriar, se alterarem parâmetros à água. Aqui em relação a esta pergunta do Jonas. Já respondeste um pouco a isto, mas não sei se ele ouviu. O pH para o selvagem é diferente? Não, é assim. Você joga um produto também? Sim, é diferente. O pH é diferente. O pH, eu penso, eles aguentam-se, os selvagens aguentam-se nos pH dos híbridos, mas eu penso que o pH dos selvagens deve ser ligeiramente mais baixo. Estava andando nos 6,5. Dentro dos 6,5. 6, 6,5. Eu já tive ankles a 4, 4,5. E sem problemas. Mas são ankles. 4,5 é bem baixo, não é? Sim. É assustador. É assustador. PPMs, pá, não sei o que é que é. PPMs nos 20, 20 e pHs nos 4 é assustador. É muito, muito baixo. Eu ouvi relatos de criadores que têm esse nível, mas é realmente muito, muito baixo. É muito baixo. Agora, quanto a... Ele estava-me a falar de tamponar a parte do pH. Se utilizas produtos. Eu não uso... Existe turfa líquida. Eu não uso. A única coisa que eu uso no aquário, na samp, é granulado. Turfa, mas em granulado. E aí consigo fazer ali uma estabilização de dureza e pH. O pH, principalmente, começa-me a estabilizar e começa a baixar. Colocas o ano na samp, não é? Sim, coloco na samp. Coloco na samp. Alguma turfa. Ok. Tu utilizas blackwater ou um pouco mais cristalina? Não, não. Não, mais cristalina. Ligeiramente, podes ver, consegues ver. Sim, é o que eu estava a ver aqui. Tem uma água diferente. Olha, fala-nos aí um pouco das tuas rotinas, como é que faz o teu TPA. Se existe alguma coisa que tu faças, assim, de diferença. Quantas vezes fazes por semana? Eu, cerca de oito em oito dias, eu faço uma TPA de 20%, às vezes 30%. Não mais que isso. O que é que eu faço? Simplesmente retiro a água. Tenho aí umas magueirizinhas que está tudo a trabalhar, tudo escondido. Não se vê nada, mas tenho aí umas magueirizinhas em que retira a água, os 20%, 30% e depois adiciona a água diretamente na bomba da samp, na parte da samp, onde está a bomba. Fria diretamente a torneira. Neste momento está a funcionar assim. Nunca tive problemas. Basicamente é isso. Não faço grandes alterações. Adiciona, adiciona umas bactériazinhas. Tem que ser. Coloca as bactérias todas a cada TPA? Sim, sim, sim. Coloca sempre um bocadinho de bactérias para ficar sempre aí uma quebra, embora elas vão se reproduzindo, mas é o que eu coloco. Nada mais. Olha, surgiu-me aqui uma pergunta fora deste programa, que está aqui no Facebook. não sei porque é que não apareceu. Sobre se tu... Tu disseste que introduzes a água diretamente na samp e não no aquário, não é? Sim. Depois a bomba é que manda para cima. A bomba é que manda para cima. Achas que existe alguma diferença de colocar logo em cima ou não faz diferença? Não existe. Não faz diferença. A bomba vai puxar e vai dividir pelos dois lados, porque eu tenho duas entradas da bomba. A bomba é uma aqua médica. Passando, passa a publicidade. Sim, não há problema. Não, de nove mil litros, nove mil litros e aquilo vai dar quase ao mesmo. Estar a meter em baixo, estar a meter em cima, está bem que estão lá as resistências, mas as resistências não têm tempo suficiente. E nem me interessa a mim. Não me interessa estar a meter água temperada. Eu nunca faço isso. Nunca meto água temperada. Ok. Olha, ainda aqui dentro do mesmo assunto, tinha selecionado aqui outra pergunta, mas já está aqui, está mais dentro do assunto. Se repões minerais? Não, não. Não utilizes minerais? Não, não utilizo minerais nenhum. Ok. Então vamos aqui a esta pergunta do Daniel. Daniel, tem aí uma pergunta engraçada. Eu acho que é assim, os híbridos, pronto, são mutações em cima de mutações. Existem muitas variantes. Eu respeito quem tem híbridos, respeito quem tem selvagens. São discos, para mim. Eu adoro discos, por isso. Não me chateia, não me choca que as pessoas tenham só híbridos e outras pessoas só têm selvagens. Agora, eu acho que a maior diferença que eu notei é a beleza do peixe em ser selvagem. Em que se nota que é puro, é um peixe diferente. É um peixe que eu considero mais resistente, muito mais resistente que um híbrido. E é a beleza dele. E quando eles se adaptam ao aquário, modificam-se totalmente. E de dia para dia, a beleza deles aumenta. Aumentam as cores, aumenta tudo as cores, o apetite por comer. Ou seja, se tens um peixe descontrolado dentro de um aquário, eles quase... A alimentação é igual, vai dar tudo ao mesmo em relação aos híbridos. Mas a beleza do peixe em si não tem nada a ver. Só para quem tem um selvagem é que depois nota a diferença de um peixe para o outro. Está aqui uma pergunta que também, por acaso, estava aqui na lista das perguntas que as pessoas me tinham pedido para fazer, que é em relação à iluminação que tu tens. Eu aqui tinha a pergunta qual era a importância da iluminação para ti, se achas que os lichos precisam mesmo ter luz, ou se... Ou seja, aquele mito... Mito, não. Aquelas pessoas que acham que é fundamental ter 8 horas, 12 horas a luz ligada. Fazendo o ciclo como se estivessem na natureza, se isto se reflete mesmo na realidade nos discos, ou se, por exemplo, um disco que tenha uma iluminação de 2, 3 horas lhes chega, por exemplo. E já agora, aqui respondendo aqui à pergunta do Mário, qual é a iluminação que tu utilizas? Eu neste momento tenho duas calhas no aquário. Lá vou eu falar em publicidade outra vez. Não, isso não há problema. Tenho uma da Xeiros, uma da Xeiros, 901, RGB. E depois tenho uma Viva Grow RGB do 1,20m. Neste momento são as duas calhas que têm colocado. Em termos de iluminação de discos selvagens, eu sei que nós gostamos de ver os discos, mas eles sentem-se melhor com uma luz fraca, teno, muito fraca, gostam de... Portanto, uma luz fraca, se formos analisar e de ver documentários que passam na internet e em muitos lados, em muitos sites, os discos estão em ambientes quase escuros. Eles gostam de se reproduzir nos escuros, nas tronqueiras, quando sobem níveis de água e vão lá para o escuro e começam a reproduzir. Quando há variações de temperatura, pega, por isso é que eu estava a falar há bocado em relação a isso. Basicamente, eles não precisam de muita luz. Eu tenho luz, faço o ciclo, porque as calhas fazem o ciclo. Sim, porque as novas calhas fazem o ciclo, não é? Sim, sim, sim. Alterado, eu vou alterando, altero as horas, tenho que aldrabar aqui um bocadinho as horas para quando chegar a casa ainda ter um bocado de luz para ver os peixes. Sim, eu, por exemplo, no meu caso, a minha luz só liga às 5h30 da tarde e desliga à meia-noite. Pois é, como a minha... Eles têm aquelas horas de luz que eu defino que quero, mas defino que quero ligada quando estou em casa. Não faz sentido ter o aquário ligado e depois chegar à casa e não desfrutar dos peixes. Porque isto de ter disco, de ter aquários, quando passa de gosto, de prazer ou obrigação, ou seja, nós termos um aquário, seja de disco ou de outra coisa qualquer, e estamos preocupados que ao sábado, ao domingo, à segunda ou à terça, temos que ir fazer TPA, limpar o aquário. E isso para nós começa a ser incómodo, não é? Também retira-nos aquela parte do prazer. Por isso, ainda ontem estava a vir aqui uma entrevista também do Loucos por Discos, em que o Manolo, Oscar Manolo, dizia que o importante não é o TPA diário, mas sim a qualidade daquilo que se tem lá dentro. Peço-lhe outra. Em termos de águas, em termos disso tudo, não é? Não, sim, sim, eu também acho isso. Eu, à noite, pá, porque de vez em quando ainda vêm cá a espetá-los de noite, e à noite ficam três LEDs acedos, muito fraquinhos, só uma luz de fundo, muito, muito fraquinha, quase não se vê. Pá, porque, pronto, gosto de de vez em quando chegar de noite e passar só para ver. Só para ver como é que ele está, não é? Sim. Olha, temos aqui o Vítor, não sei se conheces o Vítor. Sim, 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 o Vítor Castro Melo. Sim, sim, sim. O Vítor é um amigo, também é um fornecedor, acho eu, de lojas, não é? Sim, de lojas, de lojas. Penso que se pensa a ele, sim, de lojas. Ele está a fazer aí uma pergunta? Sim. Vê lá o que é que tu achas. Ele está a perguntar qual é a minha opinião sobre o crescimento dos discos salvagens dos F1. Então, em relação aos híbridos, é uma diferença abismal, abismal. Tu, os híbridos, consegues fazê-los crescer com uma rapidez enorme, e os salvagens consegues, se utilizares, trocas de água quase diárias, alimento vivo com força, todos os dias, alimento vivo, mas não consegues fazer ao mesmo ritmo que fazes nos híbridos. Os selvagens demoram bastante mais tempo a crescer e a desenvolver. Os meus F1s cresceram lentamente, eu tenho aí um que está a ficar redondo, mas crescem muito, muito lentamente. Porque eu penso, do que eu li e do que fui aprendendo, que na natureza eles têm uma variedade enorme de comida viva, e isso ajuda-se no crescimento na natureza. Infelizmente, infelizmente, e fico triste por isso, que nós não nos conseguimos fazer crescer tão rápido. Demora sempre algo um bocadinho. Fábio, tens o microfone desligado. Bom, isto também é a primeira vez para mim, temos que ir-nos habituando, e é muita pergunta, temos aqui algumas perguntas, deixa-me lá ver só aqui o que é que está aqui por alto. Elas vão se acabar sempre todas respondidas, pessoal. Se por acaso eu não destacar a vossa, não levem a mal, porque às vezes são muitos e também a vista já não vem muito bem, e então eu vou fazendo assim. Mas está aqui uma pergunta sobre alimentação. Que alimentação é que tu dás? E por acaso também era aqui uma das perguntas, que era qual é a alimentação que tu dás? Quantas vezes por dia dás? E já agora, para ti, qual é a melhor alimentação para quando temos discos pequenos, no teu caso, quando fazes criação, não é? Mas nós que somos clientes e que compramos em lojas, compramos aí com 7 centímetros, qual é a melhor alimentação para fazê-los crescer o mais rápido possível até aos 15 a 16, pelo menos? E já agora, qual é que tu dás, claro? São várias perguntas ao tempo, não é? Pois, toda a gente vai pensar, papas, 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 porque eu vejo na internet e no Facebook muita gente a fazer papo, muita gente mesmo a fazer, a vender. Pá, eu neste momento, os meus peixes comem granulado, flocos e alguma papo. Até os ankle, os ankle comem tudo. Normalmente as pessoas têm dificuldade nos ankle, em que, pronto, como são peixes mais complicados, no início, no início, quando cá chego. E as pessoas têm muito receio em ter ankle em casa. Os meus ankle comem de tudo. Comem granulado, comem os flocos e comem a papo. Pá, o granulado. Existem duas marcas que eu utilizo, eu não sei se posso falar em marcas. Sim, podes, podes, esteja à vontade. Não, isso não é problema nenhum, porque nós temos patrocinadores de lojas e isto é um direto para aprender. Seja tropical, seja cera, seja o que for, disc food, estamos à vontade. Eu, o granulado, utilizo o tropical, D50, mas também utilizo o da cera e Monopro. Acho que esse é um granulado excelente. Tenho feito alguns testes e tenho obtido resultados excelentes com o da cera. Eu vejo uma seleção, uma seleção que os peixes fazem. Eu chego a mostrar os dois e eles estão habituados ao da tropical. E há cerca de três meses comecei a mostrar o da cera. E eles começaram a selecionar os grãos que comiam. Começavam a selecionar os da cera, não sei porquê. Fiquei admirado. Embora goste da tropical, acho que a tropical é uma boa marca. Uso flocos também da tropical. E os flocos da ocean. E quantas vezes dás por dia a comida? E se vocês vão se assustar? Sete, oito, dez. E quando posso te alimentá-los? Mas tu não vais a casa durante o dia, não é? Não, não, não. Eu de manhã dou três, quatro vezes antes de sair de casa e depois à noite o mal começa a chegar a casa sete até à uma, duas da manhã toda a comida aos peixes. Mais um bocadinho, aguento mais um bocado, mais outro bocadinho. E em relação à papa, não abuso tanto, como é óbvio. Eu sei que há muita gente que faz a própria papa. Eu, a minha papa é feita com, sei lá, cerca de 30% de coração de boi. Eu sei que quase toda a gente a base da papa é coração de boi. Eu não faço a base da minha papa com coração de boi. A base da minha papa é peixe. em que utilizo truta e salmão. A minha base da papa é truta e salmão. Depois, lógico, meto um bocado de proteína do coração de boi. Depois, pá, alguns, alguns, uso espinafos, uso ervilha, cenoura, uma parte de cenoura. E é essa papa que eu dou. e tenho obtido resultados fantásticos. Das todos os dias, não? Não, nem todos os dias. Dia sim, dia não. Às vezes, ao fim de semana, abuso mais um bocadinho que gosto de ver ali agarrados à papa porque parecem malucos. Sim. Mas é essa base que eu faço. Não uso muito coração de boi porque eu acho que, pá, em termos de papa, devemos, o peixe, o salmão e a truta contém a ômega 3. e acho que é muito importante para os peixes darem grande quantidade. E, como normalmente, nós não temos dinheiro. Porque já gastamos muito dinheiro nos discos, não é? Não é fácil. Não temos dinheiro. E compramos o peixe, não vamos comprar selvagem que é muito mais caro para fazer papa. Pá, e utilizamos o peixe que é criado em cativeiro. E esse peixe já vem com algumas modificações por causa da alimentação que estão a ter em cativeiro. Ou seja, quem produz quer que eles cresçam rapidamente e quer que se desenvolvam rapidamente e saudáveis. E o peixe já tem ali algumas características, ou seja, aquele peixe que eu vou comprar para fazer a papa já tem algumas características que me ajudem no crescimento dos meus peixes. Não queria estar muito a alongar para aí por aí para dentro, mas para as pessoas ficarem a perceber um bocadinho. Ok. Os salmões crescem em um ritmo alucinante e as trutas crescem em um ritmo alucinante em viveiros porque tem alguma coisa que os faz crescer. Pronto. Olha, temos aqui o Jonas, que é o Jobo. Ele faz aqui uma pergunta que se os TPAs influenciam e se achas que um disco adulto requer mais TPAs. Ou se é ao contrário, neste caso. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que é ao contrário. Acho que é ao contrário. Um disco adulto não necessita das TPAs como é óbvio, mas para crescer, se ele estiver a falar em crescimento, é uma coisa em que estás a mudar a água, estás a renovar águas e os peixes com as renovações de água vão evoluindo, vão crescendo e sentem as variações na água. Isso fala-lhes crescer. Fala-lhes crescer e é por aí, não é? As pessoas querem fazer mais TPAs, menos TPAs, depende da qualidade de água que também tiverem. Eu faço todas as semanas porque abuso um bocado na comida, porque quero ver o desenvolvimento deles, porque eles estão a engordar, porque eles estão neste aquário há 4, 5 meses e tinha que abusar um bocadinho para eles começarem a engordar, porque passaram muito nos outros aquários anteriormente. Emagreceram um bocado. Pronto, eu acho que depende da qualidade da água que tivermos. Mas para os peixes pequenos, logicamente, temos de estar constantemente a mudar a água para eles crescerem, se eles não crescem. Até pelo tipo de aquário, os adultos normalmente já estão em aquários apontados. Já têm também adultos, já não vão ficar. Os pequenos estão constantemente naqueles cubos mais pequenos ou aquários mais pequenos que têm que estar sempre a desenfrenar o fundo. Exatamente. Olha, temos aqui outra pergunta que é sobre a papa que tu fazes. Sim. Aqui o Joaquim usa gelatina mas não consegue aquela consistência, não é? O que é que tu utilizas alguma coisa para ajudar? Eu uso a gelatina, é curioso, uso a gelatina, mas deixa-me ver, usa mais alguma coisa? Não, eu uso a gelatina. Provavelmente ele terá que, depende da quantidade que ele tiver a fazer de papa, se está a fazer meio quilo, se está a fazer um quilo, depende da quantidade de papa que ele tiver a fazer. Porque por vezes em casa queremos fazer um bolo ou sei lá, um semifri, ele fica mal porque falta lá a gelatina, fica todo a desfazer-se. Fica todo a desfazer-se. Mas depende porque se quiser, se achar que não está a ficar bem aglutinado, tem que meter mais gelatina, tem que colocar mais gelatina. Eu não uso outra coisa a não ser a gelatina. Ou seja, colocas mais ou menos gelatina para ficar mais consistente ou não, não é? Exatamente. Embora, se tivermos outros peixes, eles até agradecem ver aqueles bocadinhos a passear. Eu tenho aí uns cardinais. Sim. Eles adoram andar lá a punicar, mas penso que é só adicionar mais um bocadinho de gelatina que resolve o problema. Ok. Olha, vamos aqui outra pergunta do do Júlio. Júlio Ferreira, qual é a tua opinião sobre o Papa Stendekker? Neste caso falamos de uma marca, mas sem problema nenhum. Pois, a minha opinião... É assim, é uma... Eu utilizo, eu também vou responder, eu utilizo, é das papas que mais utilizo. Eu comecei nos discos já há 5, 6 anos, talvez por aí, e quando comecei com os discos comecei com... comecei a comprar no Pedro Agra, Agra Discos, não sei se o conheces. Pronto. O Agra Discos para mim foi uma referência durante muito tempo, infelizmente ele continua a ter discos, mas desinvesti um pouco mais, pelo menos aquilo que se sabe. Um grande problema do Agra para mim, na minha opinião, e sou muito amigo do Agra, e para mim das pessoas que conheço na Corifili, neste caso nos discos, é das melhores pessoas que eu conheço como pessoa, foi ele que me meteu ali um pouco o bicho, para começar, e o Agra só dá para a Pazetendekar, só mesmo. Sempre fez isso, ele teve criações fantásticas, este cobalto é dele, este cobalto é dele, veio para cá muito pequenino, com 5, 6 centímetros, é o único resistente dessa altura, porque naquela altura foi quando iniciei, depois já tive alguns problemas com a água, alguns peixes perderam-se, mas eu, por exemplo, utilizo, mas já não utilizo como utilizava, eu pessoalmente utilizo uma, duas vezes por semana a comida congelada, hoje em dia, prefiro a seca do que a congelada, mas também, porque tenho mais discos grandes, digamos assim, discos adultos, se tivesse pequenos, se calhar, eu tinha aquela teoria que é, discos pequenos, devemos inserir um pouco mais na papa, para eles crescerem mais rápido, não sei se isto faz alguma lógica, se não, para ti, mas é isto que é o meu pensamento neste momento. Nos adultos, que é o que eu tenho praticamente, juvenis, grandes, adultos, basicamente, só dou papa uma, duas vezes por semana, normalmente dou no dia antes de fazer TPA, porque aquilo é uma, é uma, epá, contamina um pouco mais a água, porque se houver uma sobra é diferente de sobrar um bocadinho em granulado de sobrar papa. Mas, na tua opinião, o que é que tu achas da Stendekker, porque é uma papa muito utilizada por muita gente? Eu não uso, não causei, eu sou suspeito, eu gosto muito de fazer as coisas por mim, já cometi alguns erros, já perdi alguns peixes, no passado, não tem nada a ver com a comida, ter perdido os peixes, mas sempre gostei de ler e gostei de desenvolver uma papa mais equilibrada e não tanto industrial. Eu sei que Stendekker faz disso à tonelada, fez, tem uma receita, faz, vende, tudo bem, epá, pronto, faz a papa à maneira dele, eu vejo muita gente que faz as suas papas, fazem à maneira deles, pá, mas penso que, sobre a Stendekker, a papa, eu não utilizo, eu não posso opinar um bocado sobre a qualidade dela, nunca usei, tu usaste, ou estás a usar. É assim, o papa Stendekker, para mim, em termos, é assim, isto é tudo assim um pouco teoria, a gente vê pelo o quê? Vê pelo desenvolvimento do peixe, e vemos pela reação, pelas cores, exatamente, e também pela reação do próprio peixe ao alimento. A papa Stendekker é uma daquelas comidas que eu dou, se der, e vou dizer marcas, não tenho qualquer problema, se eu der uma discos balance, que também é muito boa, da congelada, e se der um papo Stendekker ao mesmo tempo, eles vão à Stendekker, ok? Eu tenho que falar há bocado sobre a sera e Tropical, eles escolhem a Tropical, também não estou a Tropical, eu sempre usei Tropical e vou continuar a usar, e eles também selecionam, pronto, tem a ver com os gichos, não sei se tem lá alguma coisa que eles gostem mais, isso acontece, acontece. Eu, por exemplo, posso dizer que há pessoas com quem eu falo, ou seja, isto ter um grupo também faz com que muita gente fale connosco e patrocinadores e lojas, etc, e há pessoas que defendem que é o contrário, ou seja, é quase como se fosse nós, metem-nos uma batata frita e um grão de arroz ou uma colher de arroz, nós íamos primeiro à batata frita, ou seja, não quer dizer que por eles atacarem melhor uma certa comida, que seja melhor, porque eles são mais atraídos pela gordura, e esse alimento pode ser mais mais apelativo em termos de sabor, mas não ser tão bom em termos nutricionais, não é? Sim, 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 é verdade. Vamos aqui avançar, temos aqui esta pergunta aqui, que é para também não fazermos muito tempo. Acho que não seja porque eu também. Isto é uma pergunta difícil, porque, pá, não é fácil, não é fácil. Eu tenho a tendência para abusar da comida aos discos. E para que não aconteça nenhum imprevisto, eu deixo-os comer à vontade, vou abusando, mas eu tenho uma equipa de limpeza fabulosa no meu aquário, que são as Coridoras, tem as Coridoras, tem os cardinais, ainda tenho lá uns uns ansistos, cerca de 70 ansistos que tem ali naquele aquário. Parecem muitos, mas não são, porque o aquário também é muito grande. E eles, de certa forma, que me garantem a limpeza daquilo que ficar em excesso. Mas não tenho uma noção, eu pego num bocado de flocos e mando para lá e vejo-os a comer, passado um bocado, eles devem querer mais, mais um bocado e eles tornam-me a comer. Eu vou-os alimentando assim e sem problemas, eu nunca tive problemas nos selvagens, já quase há dois anos que não tenho qualquer problema com o selvagem. Recorda-me só também do teu aquário? O meu aquário tem mil e trezentos e poucos litros de água. Mas qual é que é o tamanho dele? Também são dois metros e meio. Ah, ok. Muito grande mesmo. depois 70 da profundidade com 80 da altura. Ok. Depois temos a parte É que o pessoal realmente não, pela imagem, não tem noção, sequer. Ele não parece tão grande pelo vídeo, mas é mesmo muito grande. É muito grande. É muito grande. Foi uma logística muito grande, mas passo a palavra que isto foi construído por uma empresa excelente. Só tenho a dizer bem da empresa que o construiu. Que é que construiu já agora, não sem problemas, Neste? Foi a Ila Europa. Ok. Ila Europa. Eles fizeram-no na tua casa ou levaram-no já assim? Não, não. Já o trouxeram feito. Ok. Foi espetacular. O Sr. Francisco é de uma simplicidade brutal. Sempre disponível para qualquer situação. A Ila é uma marca portuguesa? Eu conheço. Ila Europa. É uma marca que faz muitos aquários, muitos aquários para Portugal para um vendedor numa loja. Eu vejo muito aí para o norte, aqui para baixo. e faz quase para toda a Europa para as lojas. Ou seja, as lojas, existem muitas lojas a abrir, existem outras a fechar, como é óbvio, mas eles fazem muitos aquários para lojas novas. E é uma marca que tem muita qualidade. Muita qualidade. é incrível os pormenores que são feitos destes aquários. O pessoal também tem... Acho que existem algumas lojas cá em Portugal que tem lojas ou armazéns que fazem aquários. Isto depende do gosto das pessoas. Eu era cá perto, de casa, daí aproveitei e as coisas correram bem. Eu tenho aqui uma pergunta do Joaquim, mas não é um pouco para ti, é mais para aquela pessoa que usava o sistema de gota-a-gota se será suficiente. Eu pessoalmente conheço quem tenha e eu acho que o gota-a-gota é bom, é bom, mas só gota-a-gota não é suficiente para tudo, não é? Tem que se fazer a aspiração semanal, vá, digamos assim. Agora, se calhar, o gota-a-gota é melhor porque varia menos os parâmetros logo, não é? Sim, sim, sim. Embora, eu nos selvagens... Sim, tu gostas de variações, não é? Neste caso. Variações, alterações de pH, alterações de temperatura, eles adoram isso. Muita gente, eu sei que há pessoas que têm medo, têm medo de fazer as variações, isso chega a variar 4 graus. Não sei se o susto, mas é verdade, isso chega a retirar 4 graus. E achas que fazer isso nos híbridos seria fiável também? Seria, seria, seria. Provavelmente, se tivessem em mais chifemas, provavelmente começavam a reagir. A criar. E a quererem criar, que é isso que costuma acontecer. Ok. Já respondeste um bocadinho a isto sobre as temperaturas? Achas que... Não, a temperatura que eu tenho neste momento dos selvagens estão a 28 graus. Ok. 28, sim. Não, mas em relação aos híbridos, se achas que faz diferença? Eu, pá, muita gente fala em doenças dos discos, eu penso que os híbridos, eu tive híbridos a 30 graus, quase sempre a 30 graus. Sim. E neste momento tenho selvagens a 28, estão sempre a 28. Está ali uma diferença de 2 graus, não creio que seja muito importante. Muito significativo. Eu também acho que, é assim, lê-se bastante que os selvagens conseguem estar em temperaturas um pouco mais baixas, não é? Eu posso dizer que há relatos, agora não vou falar em pessoas, há relatos que existem selvagens na natureza em zonas a 24 graus. Sim, sim, sim. 24, 23 e com pHs mesmo muito, muito baixos. Não são os melhores discos, não são discos tão redondos, mas estão nessas situações, estão nessas situações. Deixe-me só aqui olhar aqui um pouco para as perguntas. Ok, temos aqui uma pergunta do Mário Carneiro. Qual é que é a tua opinião da comida congelada trazer mais doenças? Se achas que isto é correto ou não? Depende do que estivermos a falar da comida congelada. Podemos estar a falar de larvas vermelhas, por exemplo. Sim, larvas vermelhas. Uma das perguntas que eu tenho aqui, também, qual é que é a opinião sobre a larva de mosquito vermelha, não é? Que, hoje em dia, cada vez se dá menos, pelo menos, aos relatos que se ouve, não é? Não, é tudo muito bonito, é a mesma coisa que chegarmos ao miúdo da casa, olha, toma lá um chocolate e amanhã, ei, olha, trouxe outro chocolate, queres? Eu penso que é um cara assim. Depois, pá, os mosquitos também são portadores de muitas doenças. Estamos a dar uma larva que, pá, aquela... Mas, por exemplo, aqui a larva de mosquito vermelha, há quem fale muito que tem a ver com a zona onde ela vive. A larva vermelha vive no fundo e a larva de mosquito branca, por exemplo, vive no topo. E dizem que a do fundo é mais... propícia a ter patogénicos, não é? Não sei se é... Se for um pouco lógico, não? Eu deixei... Eu pessoalmente tenho ainda, ainda tenho, mas acho que quando... Já não dou, dou muito pouco, lá está... Quando dou, de vez em quando, dou um bocadinho, mas acho que quando acabar também acho que já é... É uma larva que já não vou dar, vermelha. Eu, as larvas vermelhas, tive problemas, pá, há uns anos com os discos híbridos. Pá, em que eles começaram até problemas. Pronto, tiveram problemas e eu aí comecei a ver e comecei a deixar de dar larvas vermelhas. Neste momento, tenho, tenho, tenho algumas larvas brancas. De vez em quando, quando me lembro, opa, olha, vai aqui um cubo de larvas brancas e pronto. só para matar o vício e desver a comer as larvas. Porque não dou por regra. Em relação à pergunta que estava anterior, que estavam a falar sobre sobre o que é que eu acho da comida congelada. Sim, sim. Eu, sinceramente, aconselho a malta dos discos, quem tem disto, apá, granulado, flocos, e de vez em quando dar comida congelada, mas muito. Se for uma papa feita por nós e se calhar controlada, em princípio não vai haver problemas. Depois, se estamos a comprar coisas congeladas, não sabemos a origem, flocos e granulado, penso que é o mais seguro. Isso é a minha ideia, não quero forir suscetibilidades, nem que ninguém fique chateado, mas eu penso assim, eu penso assim, granulado, flocos. Aqui o Gabriel fala em larvas mesquitas igual a eczemita. Eu associo muito a essa doença, não é? O Gabriel está, está escaldado com isso. Ou pelo menos ele confia que não é a comida ideal, não é? Eu também acredito nisso. De vez em quando, uma coisa, esporádica, se temos o azar, pronto, e lá vamos ter eczemita, e lá vamos ter que fazer um tratamento ao eczemita. Embora é muito fácil hoje em dia tratar eczemita. Sim, é muita medicação, não é? Devemos tratar a tempo e resolver atempadamente esses problemas. mas se deixarmos adiantar, depois já é tarde. Deixa-me lá ver o que é que eu tenho aqui. Tenho aqui vitaminas. Tu colocas vitaminas na tua alimentação diária ou não? Não, não. Não utilizas? Não, não. A papa já tem vitaminas, eu meto lá um complexo. Ok. Eu meto um complexo vitamínico na papa, por isso, como dou-lhe de vez em quando, não meto vitaminas. Por acaso, tentei falar com um patrocinador nosso sobre umas vitaminas que acho curioso e que vi à venda lá fora no mercado estrangeiro. pronto, e depois, entretanto, era para mandar vir, depois não mandei vir, mas por outro tempo eu gostava de testar porque acho curioso. Qual é que são? Se a consegues dizer, não. Vetemino. Ok. Penso que o valor é... Caso dos discos. Sim, 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 sim. Exatamente. Caso dos discos. Sim, é um dos prémios que poderá sair hoje neste direto. Então é bom para as pessoas testarem. É bom, ficam logo com... Achei curioso essas vitaminas. Dei a vir a testar no futuro. Vamos a ver. Aqui o Hugo diz larvas de mesquita igual a... Era ou não? 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 Isto aqui já falámos, já falámos, mas podes responder. Qual é a tua opinião sobre a artémia? Se a artémia... Ou seja, sendo uma comida congelada também, se achas que a artémia dá problemas. Eu pessoalmente acho que não. Acho que não. Eu acho que não, mas antes de dar a artémia, eu costumo dizer que artémia, água salgada, água doce. Ok. Então, e o mexilhão? Neste caso, você também não... Não dou. Não dou. Não dou. Artémia, se passares a artémia por água doce, se meteres em água doce e se calhar és capaz de limpar alguma coisa, mas eu acho que flocos e granulada é o suficiente. Sim, sim. E cada vez mais já acho isso também. Sim, sim. Eu penso que não deves ter aí problemas em casa porque, pá, antigamente era... As pessoas pensavam que as larvas, vamos a larvas, vamos encher com larvas, vamos pôr os discos gordos, nós queremos haver os discos gordos e depois era só problemas a aparecer. É. Cada vez mais... Acho que cada vez mais as pessoas vão se coxas... Mas cada vez mais há mais informação, não é? Sim, cada vez mais. Os medicamentos evoluíram bastante. Sim, também. Em Portugal, em termos de antibióticos, estamos um bocado limitados. Mas pronto, mas acho que existem outras soluções. Olha, doenças tens tido nos discos selvagens? Não. Não. Tiveste alguma já? Não. Neste salvejo? Já, neste salvejo já tive. Aliás, eles quando chegam cá a Portugal nunca chegam em bom estado. Sim. É incrível. Eu não acredito, não acredito que ninguém que ninguém os parasita 100%. Não consegue, não consegue. Quarentena que fazem, tudo bem, usam medicamentos, whatever, do que for, se é Manaus, seja aquilo que for. Eu não acredito que faça, pronto, que eles na origem, no Brasil, que façam a desparasitação a 100%. o que é que acontece? Nós quando recebemos um disco, ou seja, vou buscar um fornecedor, seja quem for, um disco selvagem, ele nunca vem gordo, como é óbvio, vem um disco normal. Devemos ter muito, muito cuidado, porque quando vemos um disco com a cabeça achatada e com os olhos grandes, eu não posso ver esses discos, fico alarmado, porque é um disco que vai ter problemas. e o que já tem problemas e que depois vai entrar no teu aquário e vai estressar e vai causar problema. E eu não acredito que há uma desparasitação eficaz, eficaz, nós podemos controlar muita coisa, mas eficaz, eficaz, eu não acredito, não acredito. Já tive alguns problemas, tive... Qual foi o caso mais grave? Foi a examita ou tiveste alguma coisa pior? Não, o caso mais grave foi a examita. Curiosamente... Agora nos selvagens ou quando tiveste híbridos? No selvagens, no selvagens, no selvagens. Tive um caso, tive um caso de um peixe e quando há um peixe há que tratar tudo, há que limpar tudo e não arriscar com mais nada. Mas acho que o examita é uma... É fácil tratar... Qual é a medicação que tu utilizas para o examita, no caso? É o Exit ou Manaus? Usei o Daesh por acaso e é simples de resolver, não usei Manaus porque eu tenho colindoras e penso... Um pouco arriscado, não é? Pois. Mas é mais arriscado. Eu acho que naquilo dos relatos que tive e havia aqui uma pessoa aqui logo também quando eu comecei nos discos tinha discos lindíssimos que era o para o Lacha Discos aqui de Lisboa e ele matou os discos todos dele e a teoria que ele teve foi porque usou o Prime juntamente com o Bilo Silo ou como é que se chama? Bilo Silo da Manaus. Ele diz que a conjuntura, ele não se apercebeu que isso fazia mesmo mal e matou tudo. Acabou com o óbvio, ficou tão depressivo que não quis mais continuar porque misturou o Prime com esse medicamento da Manaus e depois é que se percebeu que tinha sido realmente isso e que aquilo era uma bomba química para os peixes. Eu acho que às vezes as pessoas as doenças dos discos pronto, todos os discos podem vir a ter doenças e a desenvolver doenças mas eu acho que as pessoas quando veem um problemazinho qualquer já vou tratar com isto já vou utilizar aquilo já começam a alarmar e a utilizar vários tipos de medicações a fazer misturas sem saberem certo qual é a patologia o que é que diz que tem como é que vão tratar como a temperatura de água que tem que ter para tratar eu acho que as pessoas abusam abusam depois em medicações que acabam por stressar mais o peixe ele vai entrar em parafuso vai deixar de comer vai secar e vai morrer isso acontece muitas vezes eu no início dos selvagens quando comecei a ter selvagens tive vários casos desses porque achei que os discos chegavam a Portugal sem qualidade começaram a secar pura e simplesmente a deixar de comer e com o aquário feito de novo isso aconteceu e eu achei estranho foi a partir daí que comecei a ver e a pensar e a fazer um reset às coisas para conseguir para conseguir para conseguir perceber ao certo o que é que estava a passar atualmente eu penso que os peixes já chegam em melhores condições mas devemos ter um cuidado eu acho eu acho acho que não devemos pá as pessoas que vendem discos sabem acho que não devemos pá aconselhar as pessoas a chegarem a casa e ter um disco no aquário no aquário principal logo de seguida ou seja mesmo que façam adaptação o peixe não pode ir para lá qualquer peixe não pode ir para lá qualquer peixe tem que ficar num aquário em quarentena pá temos que avaliar o peixe tem que estar a comer temos que se calhar fazer agora vou dar um passo atrás fazer se calhar uma medicação preventiva tentar perceber se o peixe tem fezes brancas se o peixe está a comer bem se o peixe pá se as guelras estão bem abertas se não há nenhuma guelra fechada se estão pá ou seja convém fazer ali um ciclo de limpeza ao peixe independentemente da quem compras fazes sempre isso não? sim sim não há peixe eu não conseguia pá por muito se me oferecessem um peixe sei lá que valesse 10 mil euros eu não ia meter um peixe ali dentro tem que fazer uma desperatização primeiro faço desperatização com comunicação nestes casos ou seja o peixe que chega à tua casa tu colocas num cubo faz-se conta ele está a comer bem tu metes-lhe algum produto na água para limpá-lo há quem fala muito no paraguardo por exemplo da Sican tu fazes isso não a única coisa que eu faço a primeira coisa que eu faço primeira e se calhar pronto a primeira coisa que eu faço é colocar sal na água vou colocando sal todos os dias lentamente faço ali uma concentração assim uma concentração de sal para se tiver algum problema o sal resolve muitos problemas sem usarmos medicação medicação feita no laboratório por exemplo as guelas sim temos aqui a pergunta do Miguel Coito sobre qual a opinião sobre colocar uma colher de sal para cada 50 litros em aquários já tipo o nosso ou seja aquários estáveis depende e com regularidade se tiver as coridoras podem correr riscos de morrer se o sal cai e as coridoras estão ali podes matar a coridoras o que eu faço é eu coloco eu não faço uma colher para cada 50 litros eu faço uma colher para cada 100 litros mas também é assim isto não tenho uma altura certa para fazer às vezes dá-me na cabeça olha vou pôr um pouco de sal hoje não existe uma rotina utilizo uma meia de vidro aquela das mulheres coloco lá o sal e penduro e ele vai diluindo ou seja as coridoras não têm contato direto com o sal sim é menos arriscado na minha opinião mas tu por exemplo no teu aquário no teu aquário também é de selvagem não sei se existe diferença se não tu colocas sal com regularidade não simplesmente não coloco sal quando tinha só discos eu cheguei a ter cheguei a ter só discos e no aquário e via que existiam ali alguns problemazinhos de guelras logo no início e cheguei a ter sei lá um quilo de sal para 400 litros de água um quilo na boa para 400 litros de água e sem problemas nenhum eles não têm problemas aliás eles até reagem reagem eles sentem-se ali um bocado aflitos mas começam logo a abrir as guelras e passadas duas ou três horas já não existe uma guelra fechada e depois ir reduzindo lentamente a densidade que é importante porque nós passamos a ter os ppm para aí a 1600 1800 em termos ppm e é preciso esse aumento é gradual e depois a redução também tem que ser gradual porque a densidade que existe de sal na água é muito grande e pode vir a causar problemas no peixe tem que ser reduzido mesmo de forma muito gradual mas em termos de tratamento pronto eu uso o sal uso o sal para mim é das melhores coisas que existe para tratar peixe é incrível e é tão barato é o sal da cozinha não é? exatamente cozinha pá existe aí um também com aloe vera mete água ligeiramente azul de uma marca que também é muito muito bom muito bom não conheço e em geral ou seja pá o aquário o cubo se o peixe vai para lá para ser tratado para fazer uma quarentena eu uso o sal é o primeiro tratamento que faço depois vou limpando gradualmente e utilizo um antibiótico que toda a gente arranjo em qualquer lado que é o Bactapur eu faço alguns dias Bactapur mesmo que o peixe não apresente nada não é? sim todos os peixes que andam dentro do meu aquário passam-me por Bactapur ok porque pronto se tiver ali alguma coisa vamos limpar não vamos causar graves problemas depois e é isso que eu faço é isso que eu faço temos aqui uma pergunta do Hugo Hugo Santos não sei se conheces o Hugo Santos Santos também é uma pessoa muito forte aqui na área dos discos é uma das pessoas mais fortes que eu tenho aqui no meu grupo a nível de experiência principalmente discos com doença há duas pessoas a quem eu normalmente recorro é o João Ferreira e é aqui o Hugo Santos são os meus gurus aqui das doenças quando eu tenho alguma dificuldade graças a Deus não tenho tido grandes problemas mas normalmente há muitas pessoas que me vêm pedir ajuda e eu normalmente ou encaminho para o Hugo ou encaminho para o João vê lá esta pergunta porque até é completamente fora do meu entendimento nem sei o que é que isso quer dizer pá pá eu tenho que me explicar melhor o que é que é dizer com isso com o Erwin nos celulares ok Hugo se puderes explicar aí no comentário o que é que pretende saber mais sobre isso senão o Hugo o César vai apontar e depois há-te falar com há-te dar o share do seu comentário lá depois no vídeo sobre isso pá eu não sei peraí Willing Desires não sei o que é que ele se quer referir ele provavelmente poderá estar a falar poderá estar a falar poderá estar a falar sobre um problema que acontece nos discos não sei se é aí que ele se está a referir o problema em que os discos começam a mandar-se contra os vidros a mandar-se a redupiar sobre eles ainda hoje eu vi aí um caso no Facebook a questionar como é que a vida resolveu o problema que diz que estava a redupiar e não sei o que e a mandarem-se contra os vidros eu já tive um caso desses sim está aqui um o Rodrigo a dizer rodar sobre o próprio eu tive um caso desses está aqui o Hugo também já a responder que diz que disparam e redupiam exatamente eu já tive um caso desses e resolvi eu resolvi um problema desses por acaso tem ali diz que foi pena eu penso que devo ter um vídeo que partilhei com um patrocinador nosso acho que se queria falar sobre isso eu tive um problema desses num selvagem há alguns anos alguns anos não nestes num grupo que veio ao anterior e resolvi o problema o que é que aconteceu o disco começou-se a mandar contra as paredes e começou a redupiar e ficou no chão e ficou no chão no fundo do aquário de um clube que é uma fêmea era um casal é uma fêmea e eu optei tirei de lá o macho e ele teve sensibilamente isto é incrível olha César só um minuto tenho aqui o João Ferreira que é o tal meu guru também que diz que está a te ouvir um pouco mal não sei se consegue aumentar o som eu ouço-te bem não sei se poderá ser se calhar é o problema dele porque eu ouço-te perfeitamente não sei eu penso que ele pode ter que aumentar lá no volume no volume dele não aqui está perfeito não poderá ser mesmo o problema dele pá é assim o peixe ficou deitado no fundo do aquário é incrível vocês podem não se acreditar mas o peixe esteve um mês sem comer um mês deitado no fundo do aquário sem comer pá eu utilizei fiz uns testes utilizei um tratamento e eu tenho esse peixe ali junto com os outros e disse ao pronto eu vou falar em nomes disse ao Francisco é incrível o peixe esteve um mês deitado fiz três tratamentos juntei fiz aí umas misturas e fiz três tratamentos eu até tinha pena olhava para o peixe já não aguento mais ver o peixe deitar já não aguento mais e dia para dia eu até ia lá com tentar endireitar o peixe e eu o peixe não pode morrer estava tão triste eu fico danado quando morre um peixe fico doente já não morrem peixe há vários anos e fico doente o que é que acontece opá eu comecei a fazer tratamentos e comecei a ver a reação do peixe depois o peixe dava a sensação começou a nadar e não se conseguia equilibrar e lá caía e passado sei lá um mês e uma semana começou lá consegui nadar depois encostava um canto nadava mais um bocado tipo cansado e comecei a tentar alimentar e ele começou a comer eu começava a lhe dar comida e ele queria comer e eu bem acho que se o gajo quer comer se calhar vai se safar o que é certo é que ele está lá atrás recuperou ainda está não é aquele peixe gordo como tem os outros peixes mas está está bastante bem está bastante bem recuperou e está espetacular e está espetacular pronto e fiz ali três tratamentos umas misturas que fiz e resultou não é? sim sim resultou resultou existem 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 alguns medicamentos no mercado eu não sei se o nosso patrocinador da casa dos discos tem mas há um medicamento que funciona para alguns tratamentos deste género deste género se alguém tiver alguma dúvida depois poderá contactar diretamente o César ou então o grupo ou a mim próprio e depois eu segunda-feira se Deus quiser já estou desbloqueado as pessoas não têm bem noção partilhei uma foto da minha filha no verão na praia comigo é um bebê não está nu só que a parte de cima não tem sutiã claro não tem nada tem dois anos agora e foi considerado assédio e nudez então o Facebook não dá hipótese quem for bloqueado pelo Facebook nós não temos um contacto para nos chafarmos disso então não há nada a fazer não havia nada a fazer olha também temos aqui o Hugo de perguntas quantas horas de luz isto já foi respondido por isso vamos andar para a frente estamos neste momento com uma hora e seis de vídeo vamos acelerar um bocadinho tenho aqui ainda algumas perguntas que queria ver respondidas por isso vamos continuar e se alguém quiser alguma tiver alguma dúvida assim que queira mesmo colocar vá colocando que eu vou tentando ver aqui nos comentários e vou pelo canto mas para já vamos avançar gostava de perguntar se tens alguma referência de criador mundial de discos de cativeiro ou seja não precisa ser um nome específico pode ser um nome específico se tiveres se não um país por exemplo um criador na Alemanha um criador na Malásia se existe um partido apesar não tens não tens discos de cativeiro neste momento não é? não tenho mas já tiveste e deves estar por dentro mais realmente do assunto pá é assim nós na Europa temos bons criadores bom eu tenho um tenho um que acho que está a fazer um bom trabalho parou parou há algum tempo teve problemas e parou há algum tempo que é o Pivo Varsky tem o Pivo Varsky eu acho que ele consegue em termos de híbridos consegue ter uma boa qualidade consegues fazer crescer rapidamente tem grandes quantidades de água consegue ter discos bastante redondos pá fora da Europa há vários há vários há o que é ONG há vários há vários existem vários mas penso que aqui mais pertinho temos com mais qualidade pá eu sei que muita gente fala de Stundaker pá eu não queria estar a falar mal de criadores mas eu acho que Stundaker precisa de renovar ali um bocadinho acho que os peixes não vêm tão redondos assim não ficam tão redondos assim é a minha opinião não quero que as pessoas preferes neste caso se tivesses neste momento a cativeiro preferias peixes da Europa em vez da Ásia não é? sim sim eu neste momento tenho só asiáticos mas por exemplo o Gabriel que está aqui a pôr um fish acho que é um fish estou a ver não é um coração ele só tem piorar-se aqui então e ele tem resultados fantásticos porque acho que ele não dá a comida congelada lá o criador e não tem doença já há 6, 7 anos é uma coisa fantástica não é? sim eu sei que ele parou um bocadinho teve lá alguns problemas parou mas pronto recomeçou outra vez ele fez lá um aquário de 5 mil litros e meteu para lá uns turquesas à força toda e eles já estão bastante grandes embora tenha alguns com defeito que é normal porque a genética não há volta a dar os híbridos aparecem defeitos até bastante mais que os selvagens aparecem defeitos bastante mais que nos híbridos portanto a genética está lá existe ali sempre alguns problemas e ele tem lá tem lá alguns com algum defeito mas há sempre uma seleção que tem que ser feita não há volta a dar sim mesmo por eles claro sim temos aqui um pergunta do Jonas outra vez o Jonas é uma pessoa que está a começar agora nos diz tem pedido muita ajuda no grupo temos lhe apoiado bastante eu acho que cada vez mais desde que tem este grupo este grupo foi criado há um ano e meio mais ou menos tem aparecido muitas novas pessoas a querer ter discos muito mesmo e sinto que o grupo já me disseram isso pessoas diretamente que o grupo tem incentivado bastante pessoas porque veem veem os meus veem os teus veem fotos fantásticas e ficam entusiasmados em ter discos e eu acho que o disco esta é a minha opinião que tive também aquários de muitos anos é um é um é um mito que o disco é mais sensível um disco para mim é muito menos sensível do que sei lá pessoal que tem só vivíparos por exemplo que morre nasce morre mas está sempre com problemas ou tem íntio ou tem não sei o que ou tem os neones os discos não os discos é muito mais rígido é um peixe muito mais resistente por exemplo posso dar o exemplo como aconteceu este ano a água da rede eu meto direto da rede tem que passar por um pré-filtro mas naquela altura morreram os peixes todos de cardume morreram 99% dos gelos os discos passaram bastante mal tiveram de lado e etc oxigenei bastante a água coloquei carvão ativo não sei o que mas sobreviveram todos os discos não sinto que o disco seja um peixe sensível na minha opinião ele pergunta aqui o que é que tu achas da ferrugem ele está a falar sobre os pigeons certamente penso que sim deve estar a falar dos pigeons eu já tive pigeon há uns aninhos já tive alguns casais de pigeon existem algumas variantes ou seja se o peixe depende dos pigeons há pigeon que se nota que a ferrugem não vai desaparecer e nunca vai desaparecer porque já ali está a parte genética do peixe e está ali e há pigeons que têm só uma ligeira ferrugem que aparece quando está estressado e os parâmetros de água não estão bem de acordo com o que o peixe quer e aí se tu tiveres as condições de água mesmo boas e se só for uma ligeira ferrugem na parte mais branquiçada aquilo vai desaparecer vai desaparecer o peixe se não tiver com estresse desaparece desaparece não desaparece na totalidade achas que a ferrugem é um pouco a sua camuflagem ou não também fala-se muito isto quem tem fundos fundos pretos não acredito na minha opinião mas quem tem substratos pretos normalmente os discos dele pigeon neste caso ou com sangue pigeon acabam por ter um pouco mais de ferrugem tem casos de pessoas que trocam o substrato para areia de sílica por exemplo ou retiram completamente e a ferrugem acaba por desaparecer um pouco achas que isto faz um pouco sentido ser um pouco de camuflagem ou não ou não faz qualquer sentido eu acho que não deve é assim os peixes alteram um bocado depende do layout que tivermos no aquário com certeza mas eu já tive os pigeon em cubo os casais e eu apercebia-me que se a água não tivesse boa que eles estavam com ferrugem ou seja aparecia uma ligeira ferrugem e não influenciava o fundo porque não tinha areia nem tinha nada porque eu não usava areia no fundo por isso eu penso que faz faz algum sentido mas em regra geral penso que não penso que não tu atualmente tens substrato ou não no fundo atualmente não não tenho substrato nenhum tenho simplesmente 100 quilos quase 100 quilos de areia sílica tens ou não tenho a única coisa que eu tenho são 100 quilos de areia sílica e nada mais era isso que eu estava a falar porque eu por exemplo não utilizo nada mas é opção é opção o Ricardo Fonseca que será também uma das pessoas que será entrevistada também não utiliza há muita gente que não utiliza mas penso é assim na minha opinião ou seja eu não tenho nada neste momento porque uma questão de ser mais rápido o TPA facilidade mas é mesmo porque sim e não sinto necessidade de ter sinceramente mas claro que esteticamente fica melhor uma areia de sílica basicamente tem a areia sílica e as coridoras adoram as coridoras eu sinto falta de ter areia exatamente por elas mas apesar daquelas eu tenho coridoras aqui com 6, 7 anos e elas vivem bem sem substrato não é? sim, sim, sim agora penso os riscos eles reagem eles reagem a alguma coisa mas penso que não é não é não é camuflagem não? eu acho que tem a ver mais com as condições da água ele certamente o Jô Bo quando faz uma mudança d'água eles reagem e perdem um bocado a ferrugem se não for aquela ferrugem mesmo uma muita quantidade essa não vai desaparecer certamente a ferrugem dos pigentes tem um pouco também a ver com a criação com a troca de sangues a genética pois é terrível quando vemos um peixe pequeno que está cheio de ferrugem é esquecer é assim esquecer em termos de beleza mas se as pessoas quiserem o peixe sim, o peixe pode ser saudável completamente aquilo é estética meramente estética pelo menos sim, sim olha vamos avançar então eu vou fazer as perguntas todas que tenho aqui depois então vou acabar por ver os convidados para o final está bem? para avançarmos depois já estamos com uma hora e 15 já sabíamos que isto é sempre assim não é? ah stress olha tens alguma loja ou criador nacional de referência para ti neste momento? sem problemas temos dois patrocinadores eu faço aqui já a questão de agradecer a todos os patrocinadores dois deles é que são vocacionados para discos que é a Ornáqua e a Casa dos Discos são as minhas duas referências neste momento como disse há pouco a Agra Discos foi a minha grande referência ao início acabou por deixar agradecer porque também foi uma desaposta dele e porque também o Agra Discos não faz envios e acho que ele perde um pouco se tu quiseres um disco do Agra Discos tinhas de vir a Lisboa não é fácil nos dias de hoje queres um disco da Casa dos Discos ele envia para o Agra para Setúbal para qualquer sítio e a Ornáqua é exatamente igual não quero dizer que tenham mais qualidade ou menos qualidade não vou comparar isso tenho a minha opinião mas acho que ganham um pouco por isso mas pronto estás à vontade neste momento para ti qual é as tuas referências de lojas em Portugal de discos pois é como tu acabaste de falar os nossos patrocinadores que cá estão presentes dizem tudo a Casa dos Discos realmente eu sei que tanto a Casa dos Discos como a Ornáqua vendem para todo lado é normal é normal que isso aconteça mas neste momento são as duas casas que estão mais vocacionadas para os discos e discos com qualidade eu conheço o Silvino Viegas através do Facebook já troquei algumas impressões por causa do Vetemin falamos trocámos umas mensagens e nada mais tenho pena de não conhecer quando Viegas a Lisboa tens que passar pela Casa dos Discos é obrigatório é uma promessa que eu faço ao Silvino tem que conhecer a Casa dos Discos porque pronto gosto de conhecer gosto de falar com as pessoas nada a conversa e quanto a Ornáqua eu estou cá mais no Norte a Ornáqua é bem mais perto de mim tenho estado lá alguns tempos vou lá passando dou-me muito também com o Francisco conheço o Francisco há vários anos também tem boa qualidade tem apostado bastante nos híbridos tem feito vestimentos malucos mesmo também gosto da qualidade dele os meus discos selvagens não é segredo nenhum toda a gente sabe e eu não escondo isso vieram do Francisco são Santarém Discos não? sim são Santarém Discos vieram todos do Francisco e pronto e cá estão cá estão no aquário sempre Francisco sempre me tratou bem tenho pena de não conhecer o Silvino mas para mim são as duas lojas de referência tenho muita pena vou aqui falar numa pessoa que tem pena neste momento não ter a loja penso que ele continua a vender penso que ele continua a ter alguns peixes não tantos como tinha antigamente que é o que é o Emmanuel Vasconcelos não sei se conheces sim conheço perfeitamente acho que ele tem loja online só agora mas com uma aposta menor sim tenho pena tenho pena porque é uma pessoa que também percebe bastante percebe bastante do peixe aliás o Emmanuel Vasconcelos era muito forte em termos de arranjar certas espécies difíceis não é? nomeadamente nos lucarídeos e era muito bom muito bom e alguns discos selvagens de localizações difíceis difíceis de lá chegar ele conseguia espécies espetaculares de discos tenho pena pronto mas para mim as duas lojas de referência neste momento é mesmo a Ornáqua aqui a Norte e a Casa dos Discos realmente porque têm qualidades são diferentes eu penso que o Francisco neste momento já não tem parceria com a Santa em discos não terminou este ano pois acho que brevemente deve haver alguma novidade espero que sim porque eu quero continuar a ter discos selvagens ele agora tem apostou no GF1 não é? sim lá de fora sim mas penso que brevemente deve ter mais uma catrafada de selvagens a aparecer diz-me uma coisa Criadores Nacionais conheces alguém neste momento? pessoalmente não conheço ninguém é sim tenho aí conhecimentos de algumas pessoas que estão a iniciar a tentar fazer criações de híbridos que é o Nelson Federico Lopes se não estou em erro que tentou ultimamente fazer umas criações com selvagens e depois viram-se para os híbridos mas criadores assim de grandes que tenham vários aquários ou seja profissional não há ninguém mas assim que tenha feito uma boa criação também cada vez não há assim muita gente não não há muita gente não há muita gente sabes que é muito difícil as pessoas não têm a noção por vezes olha acabo de portar aqui um pouco a pergunta a última do João vou aproveitar para pôr agora porque tem a ver com isto exatamente exatamente essa pergunta é espetacular porque os discos exigem muita dedicação as pessoas se dedicam ou não podem ter discos ou seja se queres criar discos ou tens uma estrutura bem preparada e consegues perder muitas horas lá ou não vais conseguir tirar rendimento disso estás à procura de tirar rendimento nos discos porque há sempre um problema que aparece e depois há pessoas muitas pessoas que discutem sobre as doenças ainda é o que cá estávamos a falar sobre doenças em que as pessoas estão todas animadas e começam a criar os discos e passado um mês eles começam a morrer isso não sei se já há muitas já deves ter ouvido falar sobre isso em que passado um mês começa a morrer um, morrer mais dois morrer mais quatro morrer mais cinco e as pessoas começam a desanimar e acho que é por aí mas há tratamentos para isso mas por isso as pessoas têm que primeiro preparar o caminho e acho que neste momento viver de discos de criação de discos em Portugal pá, não é fácil não é fácil ou tens uma coisa muito bem preparada e muito bem equilibrada é como está aqui o Rui a dizer está aqui o temos a Santarém Discos neste momento que Vítor Ocoresma que está a apostar forte no GF1 não é? pelo menos ao que parece não acompanho muito mas já li ele tem lá ele tem lá neste momento penso que deve ter uma criação embora tem muitos peixes com problemas que é tal coisa os selvagens têm esse problema se as pessoas não saberem aquilo que estão a fazer eu não estou a dizer que o Vítor Hugo é um profissional e sabe muito mais que eu muito mais do que o que faz com os discos mas a parte genética está lá imagina tu tens 200 discos que nasceram se calhar 30 ou 40 discos estão a nascer com problemas com defeitos na brabatana aparece sempre coisas e depois também se não tratares problemas a tempo o tal mês como eu falo que é o tempo em que a partir daí os girodáculos começam a entrar para dentro do peixe para as guerras e começam a dar cabo daquilo tudo e depois nós não sabemos o que é que é e eles começam a morrer e se não tratarmos atempadamente temos problemas certamente bem vamos avançar aqui havia aí uma pergunta mas desapareceu sim isto é capaz de ter carrado sem querer está aqui uma pessoa a dizer que estás com os clubes desocupados não? estás com os clubes ocupados ou estás a criar neste momento? não, não, não neste momento não estou a criar não tenho tempo vou arranjar tempo para criar vou arranjar certamente as pessoas vão ter novidades em breve porque eu tenho aqui um espaço onde ainda tenho dois clubes e se arranjar aqui um tempinho provavelmente ainda poderei meter dois casais tirar alguns F1 para a malta poder levar para casa e se divertir um bocadinho ok vamos avançar aqui na tua pergunta qual a tua opinião sobre introduzir um peixe pequeno por exemplo de 7 centímetros num aquário de discos adultos achas que há problema para esse disco ou não? acho um disco neste caso vamos falar de um só não introduzir um grupo mas sim um ou dois sim acho que há problemas acho que há problemas assim há problemas porque para começar pronto introduzir o disco diretamente como já falei há bocado não é erro depois podem realmente tentar introduzir um disco 7 ou 8 centímetros dois ou três peixes quantos mais quantos mais melhores para os discos que estão no aquário não se focarem só naquilo para deixarem em paz alternadamente os outros mas só os devem introduzir se eles estiverem mesmo a comer muito a comerem bastante no cubo no aquário de quarentena por assim dizer só depois disso é que os devem introduzir e na minha opinião de luz apagada ou seja introduzi-los à noite à noite luz apagada a deixá-los ficar e de manhã eles já estão já estão mais que adaptados à água já estão mais que adaptados àquele ambiente e começa a aparecer a luz do dia e poderá não haver de início graves problemas mas quando forem alimentados já se sabe que os grandes vão tentar sempre defender o alimento e vão estar sempre em cima deles na minha opinião também é muito complicado colocar um disco de 7 centímetros com discos de 15 a 6 é uma pergunta que tem surgido muito no grupo e esta é a minha opinião é complicado não é fácil não é fácil há quem diga que sim que tem discos pequenos com 5 a 6 centímetros e mete num aquário de outros isso também vai um pouco da personalidade dos discos os discos são seres vivos os seres vivos todos já são diferentes mas se tu colocares desculpa já agora mas se tu colocares se tiver a luz acesa se tu vais colocar um disco vai olhar o ambiente e já estão lá os outros todos adaptados ele vai ter extremas dificuldades no início de se adaptar e vai levar logo com os outros em cima eu tenho uma curiosidade o Francisco Carvalho sabe que pronto eu na altura disse ao Francisco que os discos iam para lá quando criei ainda o ano passado sim, sim pá e não sei como é que fiz e fui ao clube buscar os discos tinha lá 110 discos 112 mais ou menos e apanhei os discos pá e não reparei e fui à casa do Francisco ficou ali 5 centímetros de água num cubo só 5 centímetros pá aí 6 centímetros no máximo e fui levar os discos ao Francisco e depois quando cheguei até liguei e disse opa olha temos aqui um problema eu deixei cá ficar um disco o Francisco quis os discos bastante pequenos pronto achou que devia levar mais pequenos 2, 3 centímetros sei lá 2, 3 e eu peguei no disco opa não vais ficar aqui sozinho que ele já estava na água fria coitado e no meio destes gigantes pá vais ali ele só fosse exatamente é o disco é o F1 que eu ali tenho ele está ali por encanto e ele andou escondido escondido vários dias no meio da vegetação no meio dos troncos a fugir os outros é para o comer e ele está ali ou seja pá foi do zero quase e está ali no meio deles mas pronto pá o peixe selvagem acaba por ser um sobrevivente de por si é diferente é diferente é a seleção quase natural não é? exatamente tinha aqui uma pergunta quando recebes peixes fazes quarentena já disseste que sim não é? agora temos aqui se utiliza algum tratamento preventivo para doenças ou se medicas só quando tens doença mesmo pá é assim no aquário principal neste caso no aquário principal posso dizer que pronto a única coisa que fiz foi o tratamento do exxamita porque tive que fazer porque é assim os peixes passaram por um mau bocado nos aquários pequenos quando tiveram agora recentemente nos pequenos passaram por um mau bocado e pá a alimentação foi escassa fui variando com alimentações fui compensando com coisas que não devia porque estavam a sofrer estavam um espaço um bocado desumano é triste mas eu não tinha condições porque as obras é tramada depois há uma coisa que atrasa e atrasa tudo e quando vieram para cá para o aquário grande tive o problema da exxamita sim senhor e já lá estava de certeza só que despotelou quando há mudanças é normal se houver uma doença que esteja ali controlada pelo peixe pelo equilíbrio nós também temos esse problema pelo equilíbrio pá eu vou ali no início um desequilíbrio e apareceu uma exxamita sim senhor o que é que eu fiz eu fiz um tratamento só e pá eu não me lembro de fazer desparasitações internas desparasitações pá sei lá o que vocês possam chamar eu não tenho feito nada eu simplesmente tratei o exxamita e mais nada pá é difícil eu sei que às vezes as pessoas dizem mas como é que pode ser então mas pá é mesmo assim é não inventar na alimentação não inventar na água e tudo corre bem desde que seja feito dessa forma porque utiliza as medicações pá vais fazer uma medicação preventiva eu faço na quarentena sim senhor porque pronto é uma questão de não querer arriscar mas acho que não faz sentido vou tratar vou desparasitar internamente mas então se eles não estão a fazer fezes brancas vai desparasitar porquê também é só da minha opinião conheces a medicação a Worma Plus não conheço não utilizas há quem utiliza todos os meses faça mas isso eu penso acho que arrementa com o peixe todo não vai eu acho que vai vai até cá por enfraquecer não sim eu acho é que quando realmente o peixe tiver um problema que poderá apanhar nesse intervalo poderá apanhar não vai conseguir recuperar penso que não vai conseguir tratar se nós tomarmos se nós tomarmos um antibiótico todos os meses ou seja penicilina porque agora fala-se muito a penicilina que os pessoas tomam e que até agora estão a cortar muito a evitar dar a penicilina porque está já não está a parar já não a penicilina já não está a parar porque é tão banal que o corpo já 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 não cria as resistências que devia criar ou seja a penicilina já deixa de fazer efeito fala-se que nós daqui por meia dúzia de anos temos que inventar outro medicamento sem ser a penicilina isso acontece com os peixes isso acontece com os peixes daí existirem as limitações já em Portugal por causa dos antibióticos não sei se sabes que foram proibidos foram proibidos por esse motivo pelas resistências ou seja estamos a meter sempre medicamentos num peixe acho que não faz sentido se não houver patologias não faz sentido nenhum nenhum de todos ok vamos aqui a mais uma pergunta qual a tua strip de disco favorita daqueles daqueles que tu tens neste caso eu agora não consigo meter aqui uma quer dizer podes ter ou não ter mas podes ter o teu favorito não pá o meu tipo de peixe favorita é sem dúvida o ankle o ankle o ankle o ankle também gosto muito dos clipeua mas o meu tipo favorito é o ankle porque são peixes diferentes o PH eu neste caso tenho vários diversos de diversos pontos tenho ankle tenho de tenho de mangal pá pronto tem do Namumbá Yamundá Yamundá desculpe ou seja tem ali vários peixes mas os ankle pá são diferentes são peixes que evoluem de uma forma diferente já tenho a oportunidade de ver a foto do um teu aí é perfeito acho que ele está lá ao fundo agora agora exato estás a ver exato que é mesmo mas sabes que os peixes não chegam assim aqui neste estado eu penso que as pessoas devem ter uma noção por vezes nós olhamos para um selvagem pá tem algumas características tudo bem é um bocadinho redondo existem ali alguns pontos de referência o olho pequeno pá não tem defeito na barbatana a parte da cabeça em relação em relação em relação ao restante a parte da cabeça muito redonda e o olho pequeno o que é que acontece tu tens tens uma base mas se não soubesse trabalhar a base não vais chegar a um ponto de teres um disco show é normal que isso aconteça porque existem diversos fatores é as doenças é a alimentação é as mudanças da água tens que pronto tens que como é que eu ia dizer tens que opá tens que ir trabalhando o peixe para ele atingir o seu máximo se não se não soubesse trabalhar o peixe ele não vai atingir o seu máximo isso daí as alimentações não é? sim olha tenho uma última pergunta para terminarmos essa é a minha é a minha mesmo e depois vamos só varrer ali muito rapidamente as que ainda faltam para terminar porque estamos com uma hora e 32 minutos e está na hora o meu aquário já está a desligar eu não vou não vou ligar a luz que é para terminar mesmo esta minha questão é tendo em conta que hoje em dia existe tanta criação de discos em cativeiro não só os de cativeiro como a gente chama mas também de selvagens os chamados F1s como é que tu vejas a quantidade de captura que existe ainda de selvagens para satisfazer pessoas que querem ter selvagens achas que existe não havia muito mais uma opção de só renovação de sangue em certos criadores para criar os F1s e o pessoal começar a apostar mais nos F1s porque são basicamente salvagens qual é a tua opinião sobre isto? este é um pouco controverso isso é uma pergunta mesmo muito difícil penso que deve ser das piores a ratoeira que me armaste aqui mas eu tenho uma opinião uma opinião de duas vertentes a primeira vertente é assim tu tens tu tens a parte da captura dos discos eu continuo a achar que ajuda os pescadores nos selvagens ou seja a captura ajuda os pescadores a terem algum rendimento de não viverem só só da mandioca e pronto e ajuda-os a ter algum dinheiro embora há sempre pessoas que não são sérias no meio desse negócio por assim dizer não quero estar a falar sobre sobre essa parte de não ser sério pronto só estou a dizer que as pessoas vão buscar discos pagam os discos e depois eles parecem ouro existem situações em que vendem os discos uma fortuna e isso depois leva a que haja a que haja mais procura por quem tem muito dinheiro e quem pode investir que são os asiáticos os asiáticos que investem fortunas nos selvagens pagam fortunas para irem mesmo renovando o sangue penso que nós cá em Portugal cá em Portugal isso não temos não fazemos fazemos pronto eu criei alguns alguns F1s e houve se calhar alguém também a tirar já há pessoas a tirar mas penso que isso não seja não seja não se aplique muito muito para cá para lá eles necessitam mesmo de renovar sangue necessitam de estar sempre a trocar a trocar sangue fazem criações em grande escala em grande escala mas também penso se as pessoas dizem afinal agora só quero híbridos porque estão a destruir a Amazónia por causa dos peixes daqui a pouco não vai haver peixe não há muitos peixes há muitos peixes desde que sejam de forma sustentada desde que sejam retirados da natureza de forma sustentada eu penso que isso nunca vai deixar de haver discos na selva agora mas também penso que a criação em larga escala de híbridos pá eu sei que tens casos de muitas pessoas que tiveram problemas em asiáticos pá o peixe se ingressa começa a amagrecer e morre sem comer não o consegues pôr a comer pronto agora pá a outra vertente a outra vertente que estavas a falar em as pessoas terem apostarem nos F1s acho que é espetacular é espetacular nós começarmos a ter F1s porque também tens muitas variedades não tens tantas como nos híbridos mas era espetacular o problema como falámos há bocado é fazê-los crescer demora mais tempo não é? demora mais tempo nós em Portugal eu já investiguei muito já já andei a ler muito sobre isso eu só conheço um criador de F1s que faz crescer os peixes é um ritmo alucinante eu não sei se posso falar não sim por mim não pá existe um criador russo sim tu deves conhecer não sei se não sei se não disseres o nome não sei eu não queria estar a falar não vale a pena dizer vamos associar está a criar é um ritmo é um ritmo alucinante os F1s e está a fazê-los crescer muito rápido muito rápido muito rápido porque é uma pessoa que está virada virada à aquacultura e tem alguns conhecimentos em termos de crescimento na aquacultura e consegue aplicá-los penso eu nos F1s mas acho que era espetacular apá virar-nos para os F1s acho que sim acho que sim acho que sim eu acho que poderá passar por aí o futuro não? dos salvagens pelo menos sim acho que sim pelo menos começavam a retirar menos da natureza e pá e pronto e acho que daqui de vez em quando temos que fazer uma pausa também eles não vão desaparecer mas cada vez é mais difícil arranjar os discos redondos com muita qualidade na selva sim se pudeste fazer repousos repousos de algum tempo ou seja não retirar tantas eu até acredito que há uma é assim já assisti a alguns vídeos né mas 90% do que eles tiram não é redondo só 10% é que é perfeito só 10% se não for menos se não for 5 eu conheço alguns eu tenho falado com alguns com alguns não são os pescadores em si das comunidades mas com algumas pessoas que negociam os discos lá no Brasil ultimamente tenho falado com vários este último mês falei com vários e é incrível é incrível pá pronto as viagens que eles têm que fazer e aquilo que eles têm que fazer para conseguirem discos com qualidade mas estão a aparecer cada vez mais existem existem pronto pessoas a tentar buscar locais novos e pá porque a Amazônia é muito grande não é mas acho que vamos chegar aos F1 que é bem melhor e tentar mudar um bocado da natureza bem vamos aqui às perguntas finais então deixa-me lá aproximar que eu sou um bocado de sagueta não tenho jogos supostos ok temos aqui esta acho que é nova exatamente normal ou o Bactapur Diret Diret Bactapur Diret ok qual é a diferença sabes pá eu eu sempre usei o Diret eu penso que é um bocadinho mais forte é um bocadinho mais forte já tens aí outra pergunta atenção sim isto é o caso como eu que não tenho substrato não tenho areia não tenho nada tem que ter uma boa uma boa parte de cerâmicas nós por acaso não falamos no sistema de filtragem o meu sistema de filtragem é muito simples muito simples já que agora que o João Ferreira está aí a falar pá pronto eu tenho tudo bem que a areia silica ajuda ajuda mas não e fixa algumas bactérias sim muito bem pá eu simplesmente no filtro tenho é uma sampa em que tem as esponjas a primeira parte e onde tem o turfa se há alguns sacos de turfa nessa primeira parte na segunda a turfa não te põe a água mais escura não? põe ligeiramente amarela sim sim é normal é normal mas faz-me outras coisas para o aquário alguma malta percebe sim é claro benefícios e uso uma coisa muito simples eu uso uma coisa muito simples na segunda parte na segunda parte da da Samp tenho tenho K1 não sei se conheces o K1 conheço é muito interessante eu vi resultados interessantes no K1 em que está tem os agitação nesse compartimento certo? eu tenho eu tenho uma bomba de aquamédico uma mistral em que tem lá seis saídas seis difusores de oxigênio em que está constantemente numa rotação impressionante o que leva as critérias a fixar há pessoas que me perguntam se devem pôr o K1 em fiosos internos ou mesmo em Samp se não houver movimentação nesse compartimento não é benéfico não faz nada não faz nada quem ler tem que se ler um pouco quando se compra as coisas porque houve uma pessoa que comprou e depois ficou a perguntar-me e eu disse repá as pessoas não podem comprar por impulso porque lhes dizem que é bom tem que ver como é que funciona o K1 necessita mesmo de movimentação para que elas batam umas nas outras e vão fazendo aquele próprio desgaste e renovação das bactérias não é? renovação exato as que não interessam saltam fora as que vão as mais velhas exatamente e vão-se criando colónias novas e na última parte eu tenho Siporax normal algumas quantidades delas e tenho uma coisa nova que eu ainda não vou revelar eu não vou revelar eu consegui criar uma coisa nova há aí dois amigos ou três aqui no grupo que devem estar a ver e devem vão-me querer matar mas eu tenho aqui uma coisa nova feita por mim mandei fazer com resultados espetaculares existe um produto no mercado que agora toda a gente comprou ultimamente e que eu consegui ter os mesmos resultados com esse produto penso que é um produto americano que vem da América e eu consegui porque aqui no norte nós temos já alguns locais alguns locais que conseguem produzir você está a falar do produto que é cerâmicas? sim, sim, sim biohome não? exatamente eu consegui reproduzir isso consegui reproduzir quase na íntegra o biohome pronto eu estava tanto a esconder essas pessoas vão-me matar vão-me matar eu consegui arranjar uma pessoa em que tivemos a ler um bocado e conseguimos reproduzir o biohome e isso é brutal o biohome é brutal embora quando vem para Portugal torna-se muito caro muito caro eu penso que custa 18 euros o litro o quilo o quilo aquilo é muito pesado eu tenho aqui tenho aqui uma amostra só mandaram-me posso dizer quem foi foi o Francisco que me mandou uma amostra uma amostra uma peça para eu analisar porque nunca tinha visto como é que era para ter uma noção e poder dar-me o próprio feedback às pessoas quando me perguntam e realmente parece uma cerâmica de qualidade mas isto não dá para fazer ao olho não dá para perceber eu não sei se já partiste uma cerâmica de noio estas não elas têm dois tipos sim a maior tem dois tipos e aquilo faz pronto aí existem dois tipos de fixação de bactérias as aeróbicas e anaeróbicas exatamente e eu consegui reproduzir quase isso não é uma cópia não é uma cópia nem para lá para a minha consegui analisar o produto e criar um produto a base de vidro também ou não? sim portanto bastante poroso bastante poroso na parte exterior e mais compacto na parte interior exatamente para fixar os dois tipos de bactérias mas tu é a base de vidro também? esta aqui dizem que é de vidro não é? vidro quer dizer se tu pensares bem e eu acho que não estou a dizer uma geneira e penso se tiver que me corrijam a areia sílica também se formos a vir é vidro é vidro sim é vidro tanto que as raias não podem ser colocadas em areia de sílica porque senão são cortadas por baixo exatamente ou seja a sílica é vidro se tu fizeres se conseguires fazer uma mistura uma mistura em que tornes uma zona porosa e outra porosa mas mais densa vais conseguir reproduzir um biohome a um custo bastante inferior o Francisco desculpa lá se estás a ouvir isto mas não quero que vocês me matem o Francisco que é uma das pessoas que vende o biohome pronto eu espero que não me matem são experiências que as pessoas vão ter que fazer e isto é a evolução da corafilia e cada pessoa tem várias estratégias sim por isso isto tem que evoluir eu continuo a dizer já agora ainda não estamos a terminar mas eu penso as pessoas devem olhar para a corafilia em geral de uma forma diferente porque as pessoas chegam a uma loja e dizem olha eu quero este peixe e quero aquilo e quero aquilo e levam os peixes para casa e não querem saber como é que têm água em casa e depois têm um aquário grande ou pequeno seja aquilo for eu compro peixe eles morrem todos porque é assim as pessoas têm que fazer o trabalho de casa para terem peixe têm que saber trabalhar a água têm que saber pôr a água como querem ou seja se querem um pH se querem a dureza se querem os nitratos e os nitritos é muito importante as pessoas têm a amónia as pessoas têm que saber o que é que querem da água têm que dominar a água para ter peixe ou seja primeiro têm que saber trabalhar a água depois é que podem ter peixe e se nós não tivermos um bom filtro também não podemos ter peixe seja externo seja interno seja uma samba também não podemos ter peixe e temos que ter bactérias se não tivermos as bactérias já sabes claro e se não tivermos grandes superfícies para fixar bactérias e quanto mais bactérias tivermos fixas melhor melhor é a decomposição das matérias orgânicas melhor é pronto uma água mais matura uma água mais estável também é o que ela procura vamos avançar aqui com as últimas perguntas para terminarmos aqui o direto uso de CO2 o que é que tu achas mais uma pergunta difícil mais uma pergunta difícil porque eu não uso nunca usei uso nunca usei eu acho que eu acho que é possível é possível na minha opinião mas pode correr mal pode correr mal muito controlado muito controlado tem que ser muito bem estudado tem que se ver muito bem porque conheço casos que pulizam sem qualquer problema mas também conheço casos que aquilo teve uma fuga e matou os peixes todos se libertado mais vai matar os peixes todos é muito bom para as plantas é 5 estrelas mas depois corremos outros riscos necessários acho que é desnecessário aqui uma pergunta do João ah João 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 como nós respondemos há bocado é cá mas isso tem a ver com o investimento que as pessoas têm que fazer e os peixes com os problemas que aparecem nos peixes quando nascem morrem 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 bastante e as pessoas têm medo de arriscar porque é um investimento muito grande tens que perder muitas horas a criar eu já criei híbridos já criei selvagens gosto muito de híbridos também os selvagens são muito mais são um bocado mais difíceis de criar mas depois não é só nascerem as pessoas ficam muito contentes e já nasceram os meus já estão aqui e passado passado meio dos a dias aí começaram-me a morrer agora não sei o que é que vamos fazer e não sei o que e depois eu conheço um caso de uma pessoa que tinha sei 10 casais e tinha 800, 900 pequenos e quando quando se foi a perceber e disse ah pá começar a morrer quase em todos os clubes e eu não sei porquê e depois viemos a descobrir pronto ela era a patologia mas ah pá entretanto vou mas é vou desistir da criação e vou passar para para vender peixe que é melhor e pá porque se calhar isto não vai valer a pena e realmente vale a pena se for tudo muito controlado ao milímetro quase não podes descurar ou seja tens que perder tempo e tempo é dinheiro tens que perder tempo para estares a criar para ter para ter as criações porque senão não vale a pena não vale a pena não vale a pena não vale a pena mas aqui só mais uma pergunta aqui do como tirar a cor de turfa esta posso-lhe responder se usarmos por exemplo o purigene eu acabo por limpar a água toda exato não sei se esteja mais alguma estratégia não, não, não é com o purigene não tens outra forma não tens outra forma aqui está está aqui uma provocaçãozinha para ti do Rui com o Cristo neste momento não há nada não há nada para ninguém isto já está em fase de estudos pá espero que daqui por sei lá seis ou sete meses veja melhores resultados mas está está a correr bem está a correr bem ok só para nos despedirmos antes de nos despedirmos diz-me uma coisa a criação que tu tiveste de 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 selvagens foi cruzamento de que de que espécie de que estrip com estrip a mesma estrip ou foi diferente não, não, não foi a mesma estrip foi a mesma estrip e pá é assim eu tive aí eu tive mas cruzaste um ankle com outro também é possível não, não eu cheguei a ter aqui cheguei a ter aqui uma postura quando tinha o aquário mais pequeno no meio daquela confusão toda de 400 litros de água consegui ter por baixo de um tronco que tinha consegui ter lá uma postura de de ankles de um casal e atenção as pessoas podem não acreditar nisto eu sei que às vezes pá as pessoas levam isto para outros lados eu não fiz não meti osmose na água não meti água de osmose tinha o PH 6 e pico PPMs 60 e tal 70 e eles fizeram fizeram uma postura eu tenho uma filmagem disso fizeram uma postura dos ankles porque eu tenho aí um casal de ankle confirmado guardei 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 esse videozinho onde se vê eles lá por baixo passado os 3 dias já não tinha lá os ovos não sei se realmente é assim eu disse que era um casal eu também não sei porque eu não cheguei a ver não cheguei a ver lá lá os peixes a nascer mas pá pronto mas pelo menos colocaram ovos e tive aí eu cheguei a ter sei lá ao longo destes últimos de 2, 3 anos 6, 7 casais de selvagens passei por alguns problemas aprendi a lição neste momento tenho ali 2 casais que estão formados põem ovos quase todas as semanas aí deixo estar porque não tenho que ver mas fazes questão de serem da mesma tripa ou? não, não, não pá nem para lá caminha pá porque se quiseres cruzar se tiveres um casal um vietnamita ou um vietnamita desculpa um ankle com com turquesa não sei se tu deixas de criar não? se tiveres que criar criaste até era porreiro ficava um peixe espetacular que já viste aí tu se calhar eu penso que o Francisco já teve o Francisco tem um ankle que é assim mais polvermelhado não sei se é esse não não, não, não eu estou a falar os criadores de híbridos aparecem com peixes vermelhos com uma barra preta ao meio sim, sim, sim ou seja se calhar tu cruzas um clipeua com o ankle provavelmente vão-te nascer alguns com uma barra preta ao meio e esses peixes são muito procurados são muito procurados ficam umas tipos se calhar diferentes mas acho que em geral não é difícil criar selvagens mal acreditem nisso aqui há a última pergunta mesmo para terminar no inverno criam menos ou é mito? tens noção disso? pá eu penso que isso é mito isso tem a ver com as variações que fazes na água tu podes induzir o peixe em erro se fizeres mais mudanças de água de inverno ele vai criar mais de inverno se fizeres menos ele vai criar menos se quiseres pôr a criar não é? isso penso que é o mito que não tem nada a ver ok agora as fases da lua pá eu estive a ler sobre isso as fases da lua existem algumas coisinhas que interferem nas fases da lua acredito que sim nos riscos acredito há outras espécies de peixe mas também não quero estar aqui a falar sobre as outras que isso interfere e de certeza absoluta como não quero mesmo deixar ninguém muito fora então ainda vamos responder mais a esta a ver se não aparece mais já vai em duas horas e também temos que descansar e é com todo o gosto que a gente faz estes eventos mas também consegue responder a isto muito rapidamente o que é que tu achas? eu vou responder eu vou responder a uma a outra não vou responder porque existe a uma vou responder a primeira os parasitas das galvas melhor medicamento sal não usem mais nada tentem sal o sal resolve problemas resolve muitos problemas e parasitas das galvas resolve e externos também um pouco não? sim depende do parasita não? sim mas as galvas resolvem as parasitas das galvas gerodactos resolvem pronto é simples de resolver com sal se não conseguirem resolver com sal se não conseguirem resolver com sal se vocês vão usar num aquário comunitário medicamentos vão tramar os outros peixes as calhadoras vão sofrer e vão morrer se calhar parasita e eu não queria estar a falar em marcas porque toda a gente vende e eu não vou estar a falar em marcas mas sal é uma das principais armas para parasitas o medicamento que há à venda na farmácia e que não e que não e que pronto não quero estar a falar em marcas há um medicamento à venda na farmácia que é o permagnato tu conheces o americano o pousada não sei se já viste vídeos do pousada a usar é arriscado é muito arriscado mas funciona eu acho que não é para qualquer pessoa que pode fazer as coisas sem saber às vezes mais vale utilizar um medicamento já designado para ou seja comprar um Manaus ou um Sera principalmente para pessoas que têm pouca experiência nestes casos sem octocil bilacil tudo bem porque cuidado sim estou dizendo isto porque há pessoas que há aqui muita gente nova neste grupo também e que me perguntam e se eu for pescar este medicamento assim assim e fizer um tratamento como é que é eu sei pá eu normalmente não dou esse tipo de conselhos ou seguem a bula do medicamento porque o medicamento é bem próprio para peixe ou então se for um peixe um medicamento para humanos tem que ser muito bem adaptado e tem que saber o que é que se está a fazer porque senão acabamos por matar os peixes todos houve muita gente eu tive conhecimento houve muita gente a usar a terra emissina pá e tiveram e se usarem doses expressivas vão matar peixe e o mesmo acontece com o permagnato o azul metileno que muita gente usa é para os ovos não fungarem já estou aqui a falar os ovos não fungarem pá pronto o permagnato tem que se usar com muito cuidado sim é eficaz é para limpar doenças dos peixes essencialmente quando estão pequenos funciona em algumas situações existe uma linha pronto eu a dizer que não ia falar em marcas mas pronto existe uma linha mais soft se as pessoas querem utilizar uma linha mais soft para não ter problemas nos peixes e se conseguirem resolver com essa linha não a tá pronto é uma linha mais à base de produtos naturais não sei se conheces não sei onde estou a ver existe uma marca que tem linhas à base de produtos naturais qual é que é pimentas a cera a cera tem a linha natura de medicamentos é mais suave eu vou ser sincero eu de doenças percebo muito pouco porque também tem poucas doenças tenho cá alguns medicamentos tenho o Dr. 112 ou seja tenho alguns tenho o Exa tenho o Orma Plus também mas lá está como nunca tive grandes problemas nunca tive necessidade de medicar logo não percebo tanto quando tenho necessidade falo com o João ou com o Hugo e eles é que têm muito mais experiência o Orma Plus limpa 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 muitas situações de doenças é muito fácil de usar porque aquilo acaba por desaparecer sim eu posso confessar aqui eu estou a fazer o Orma Plus porque tenho aqui uns discos que não comem e foi-me recomendado por uma pessoa a fazer o Orma Plus e iniciei hoje fiz hoje agora vamos esperar quatro dias vamos ver e depois vou voltar a falar com a pessoa para ver o que é que se pode fazer para ver se estes voltam a animar opa eu acho que sim eles deixaram de comer se calhar não lhe das aquela comida que eles gostam depois não por acaso é uma questão mesmo de são peixes que vieram ainda não começaram a comer e vamos ver se já passou algum tempo vamos ver se conseguimos pô-los a comer porque são peixes grandes são peixes adultos pois eu continuo a dizer as pessoas que têm discos há pouco tempo formal acho que esse é um formal formal usem para praus praus devem usar formal pois e é prejudicial à nossa saúde o formal faz-nos mal isso é muito arriscado é muito arriscado eu sinceramente as pessoas que têm discos há pouco tempo que estão a começar e que não querem arriscar pá usem produtos não tão nocivos pá o Warmer Plus funciona funciona em algumas situações pá a linha da cera de produtos naturais funciona não é tão agressivo funciona eu eu vou abrir aqui um bocado o jogo o jogo eu usei eu usei na primeira criação de F1s usei ao segundo dia notem bem ao segundo dia de nascimento dos pequenos eu utilizei trema azido nos pequenos e eles não morreram os pequenos eu pá porque já tinha tido duas tentativas de criação e eles começavam a morrer e eu disse pá vou arriscar agora já de início mal eles nascem vou começar a usar trema azido e o que é certo é que foi a primeira a primeira ninhada grande que eu consegui tirar dos Fs sem morrerem foi com o trema azido com o trema azido a tal linha soft da 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 sim pode ter acontecido por coincidência mas eu não acredito que tenha acontecido por coincidência que as coisas não acontecem assim já agora desculpa lá vou testificar por acaso estava a falar aí com o colega e estamos com uma boa audiência ainda já tivemos no 70 e tal ainda temos 49 pessoas 50 agora neste momento por isso o pessoal continua interessado por isso virando um bocado aqui a conversa eu estava aí a falar com um colega ainda há bocado que é daí de Lisboa que está aí com o problema está a tentar criar aí uma uns peixes e ainda agora me estava a dizer e pá mas eles estão aqui mas não consegui não consegui fazer artémia e eles vão morrer eles vão morrer as pessoas têm que ter calma eles vão morrer agora para a paciência mas vamos aprendendo é uma evolução que vamos fazendo e nós vamos aprendendo com os erros e se pudermos partilhar um bocado daquilo que temos em casa do que fazemos e tentar ajudar as pessoas tentar ajudar as pessoas em que os discos tenham as melhores condições possíveis não só os discos e outros peixes acho que é importante é importante aqui está a falar o Mário Carneiro que o Azul Metilene torna-lhe mais estéreis não acredito eu já ouvi falar nisso já ouvi falar muita coisa sobre isso mas eu acho que também não acredito nisso não acredito acredito que haja outros produtos que tornem acho que o Azul Metilene tu não podes utilizar não vais utilizar o Azul Metilene em muita quantidade por causa dos ovos por isso olha isto aqui é importante onde o Boa está a começar então quero preços mais baratos pá pois era importante era importante mas eu também acho pá é assim as lojas nós temos que perceber e eu eu sou um bocado contra sou um bocado contra pá é assim as lojas pagam impostos pá mandam vir para estelões é fácil tem loja aberta pá tem que dar a cara tem que ganhar o seu dinheiro faz todo o sentido as pessoas às vezes não têm noção o que é que é a gente vende um medicamento por 10 euros vá qual é que é o lucro da loja mesmo que se o lucro fosse 8 que não é que a gente sabe o que é é mais ao contrário o lucro se calhar é 2 euros e o que é que eles vão comer naquele dia a alimentação a despesa da água a despesa da luz a despesa da renda não dá é os transportes associados aos medicamentos os transportes associados aos peixes pá e depois é peixe que morre e depois é pá as pessoas têm que contar com isso tudo os lojistas têm que ganhar a casa dos justos têm que ganhar o Francisco tem que ganhar ali sei lá as lojas do porto as lojas do porto as lojas do porto as lojas do porto as soluções do porto as lojas têm que ganhar elas têm que ganhar dinheiro para isso pá pronto eu sei que há pessoas a venderem na internet e podem vender mais barato porque não pagam impostos logicamente e lojas online continuam a ser mais baratas porque não pagam não pagam pagam impostos mas não pagam não pagam não pagam o resto não é não pagam rendas é verdade é verdade e quando pá existe uma pessoa que dá a cara e que estamos lá e olha aí eu peço desculpa eu peço desculpa não falei na Pro Aquarium só falei na Pro Aquarium pá estava uma paralambrada para o Aquarium porque estive lá com o Rocha Islava eu peço desculpa não tenho falado excelente top top como pessoa das pessoas que nos têm apoiado aliás praticamente todos os que vieram neste evento tirando uma ou duas que não tiveram nos últimos eventos nossos mas têm sido sempre disponíveis aproveito também já este momento para agradecer para os nossos nossos até vou seguir aqui a minha cábula porque não é um ou dois e eu quero agradecer a todos a Ornaco a Casa dos Discos a PSK que não é nenhuma loja é um projeto é um projeto no YouTube do Ricardo Fonseca a Preise Plec do Tiago Ralha que estamos com saudades estamos com muitas saudades dos encontros já co-oficionados e esperemos que volte a pandemia vai-se embora de vez mas não está fácil e que voltemos a ter esses encontros a Ficha Exótica do Alberto Gil que é uma pessoa excelente e que tem feito muitos vídeos no YouTube para todos os aquarofilistas a Pro Aquário como tu falaste é excelente é uma pessoa que se prontifica logo a ajudar a patrocinar seja a dar o apoio que quisermos gostava também de agradecer aqui à DreamTanks e aproveito para fazer um pouco de publicidade não ganho nada com isto DreamTanks é uma loja nova online que fica aqui na zona da Margem Sul no Seixal penso que é Seixal e que está agora com um projeto novo ainda é loja online mas com o objetivo de tornar-se loja física visitem o site visitem a loja depois temos o apoio da Aquarofil Margem Sul do Teste porque é de onde eu sou e temos por último aqui a loja de soluções aquáticas que na minha opinião na minha zona é a melhor loja da aquarofilia de forma geral mais vocacionada para plantados mas é uma loja de excelência a gente entra naquela loja e tem tudo o que quer encontrar eu para o Aquário eu há bocado não falei em termos de discos porque para o Aquário tem alguns discos sim senhor mas tem outras espécies de peixe tem desde Coridoras eu ainda estive lá há bem pouco tempo e tem uma loja também muito engraçada tem alguns plantados não conheço só conheço de nome e eu fui lá parar por um amigo já tinha eu sempre ouvi falar na Pro Aquário fica relativamente do local onde eu trabalho perto fica relativamente perto aeroporto sim sim tens que lá passar tens que lá passar vamos lá passar os dois foi o nosso amigo o nosso amigo Nuno o nosso amigo Nuno que me lá levou a beber um café e achei achei o homem espetacular é uma pessoa muito humilde muito trabalhadora e muito honesta eu acho que as pessoas que estão nos discos e estão nos peixes e estão no local ele tem uma gama uma gama de alimentação que eu também já experimentei através dele que é a Vital Aquatics do Tony Tan que eu vou ser sincero também dou o disco eu na alimentação dou um pouco de tudo porque para mim a alimentação na minha opinião quanto mais variada mais eles evoluem e eles não se adaptam custa-me muito aquelas pessoas que só dão um tipo de comida compram um pacote de cera de tropical seja do que for e só dão aquilo quando acabar compram aquilo outra vez eu prefiro isso é a minha opinião ter nem que fosse dois ou três só mas dar um pouco dos três estás a saber ir variando eu todos os dias eu todos os dias dou pronto a papa não mas todos os dias dou de tudo de tudo dou mesmo de tudo flocos granulados eles comem de tudo eu estava a falar aqui da Vital Aquatics que experimentei este ano não conhecia eu não conheço comparando posso comparar com a outra que eu acho que é muito parecida que é a Discs Food dentro daquela gama dentro a basic da Vital Aquatics com a Day by Day da Discs Food são duas alimentações muito comparáveis e cujos discos atacam muito bem e comem muito bem sim é importante há várias marcas é questão de nós irmos investigando bem deixa-me só então aqui tenho aqui uma do Zé Faria ele está a criar neste momento o Zé o Zé é uma pessoa que tem feito criação de híbridos com sucesso não sei se o podes ajudar aí com alguma coisa a despresidação do casal eu penso que não é necessário se o casal não tem patologias se estiver bem se estiver bem e eu eu continuo a dizer as pessoas só devem pôr os casais a criar e criar as condições para que eles criem quando eles estão tão bem quando estão estáveis quando estão gordos quando estão que notas que estão sei lá que estão vivaces que estão com macorros fabulosos que estão saudáveis agora existem muitos criadores que eu vou ouvindo por aí lá fora no estrangeiro que há alguns mas muito poucos em que desgastam o peixe querem maximizar o lucro que esse casal pode dar isso vai causar problemas à fêmea vai causar problemas ao macho eles vão começar a emagrecer estão constantemente saem uma criação estão constantemente a criar outro e depois não chegam a repor a repor as energias necessárias para estarem sempre a reproduzir e isso vai haver problemas no casal eles começam a ficar a ficar com problemas e lá vai mais um casal a ver infelizmente e o nosso Silvino amigo também excelente pessoa também está sendo disponível a ajudar agora prometo que esta é a mesma última prometo não e vou exigir que seja a última porque temos que terminar vamos com duas horas e dez aqui só esta pergunta do Alex só para tirar esse mito se isso existe ou não eu sinceramente a parte essa parte essa parte do que estás a falar das enzimas que impedem o crescimento dos outros eu não penso eu penso que não que não seja mito eu penso que não seja mito eu vou entrar eu noutro campo de uma área que se calhar as pessoas ainda não conhecem e nunca assistiram isto é assim tu tens tens crias as condições ideais para criar e começas a fazer mudanças de água para fazer as variações de temperatura e de pH e para eles sentirem que olha começou a época das chuvas os rios vão inundar vai subir o nível da água e nós vamos entrar pela floresta dentro e onde existem aquelas folhas mortas que de repente ficaram debaixo de água onde a água vai ficar amarela onde vai baixar o pH o GH a temperatura e nós vamos criá-la para o meio da escuridão da natureza que é isso que acontece na selva se tu crias as condições aqui pronto os peixes estão propícios a criar o que é que acontece é curioso e eu já presenciei aqui várias vezes quando tu tens um casal num canto a tentar reproduzir os outros reagem e é curioso que reagem ou seja certamente poderão libertar algum género de foramonas para a água para incentivar os outros também a criar eu penso que isso acontece cientificamente eu não tenho isso provado nem e penso que ninguém deve ter mas eu penso que isso acontece e também sei que os criadores de híbridos e de F1s mantêm inicialmente os peixes todos juntos num cubo ou num aquário a crescer a crescer a crescer e quando começam a notar variações de crescimento começam a fazer seleções ou seja começam os maiores ficam naquele aquário os outros ligeiramente mais pequenos ficam no outro e os mais pequenos que não cresceram quase nada ficam no outro e vão separando e eles dizem eles dizem que obtêm resultados e quando estão separados que crescem crescem mais rápido isso poderá ter a ver com a competição da natureza em que eles querem que cada peixe é um indivíduo e que se quer desenvolver para atingir mais rapidamente a maturidade e sobreviver isso poderá acontecer nunca vi isso provado mas sei que separam que separam que separam por fases de crescimento de todos os peixes acho que sim ok bem César acho que ficamos por aqui acho que foi muito bom não é fácil mais iniciativas essas venham e que mais pessoas aceitem aceitem estes convites que nós vamos fazendo e que tenhamos os apoios necessários e que o grupo vá continuando a ter a iniciativa e a participação de todos obrigado a todos pelos que tiveram a assistir sei que muitos mais vão ver depois são capazes de se assustar um pouco quando olharem para o tempo do vídeo e que graças duas horas de um quarto e que graças mas sei que muita gente vai ver muita gente vai ver vou tentar disponibilizar o vídeo o vídeo vai ficar disponível no grupo vou tentar depois sacar o vídeo porque acho que há uma forma de sacar o vídeo do Facebook para o computador através deste programa e depois vou colocá-lo eu mesmo quando voltar a ter o Facebook na segunda ou terça-feira vou voltar a partilhá-lo de forma a que ele fique disponível sempre no grupo depois ainda vou ver qual é a hipótese de colocá-lo no YouTube mas como o vídeo é muito grande não sei se será possível vamos ver se podemos pôr ou não César obrigado eu também quero agradecer aos patrocinadores que estiverem ouvidos nessa iniciativa é importante as pessoas sentirem que também estamos cá estamos cá para ajudar estamos cá para para que as pessoas aprendam mais um bocadinho possam ter mais peixe eu não sei tudo e vou aprendendo e todos os dias estou a aprender coisas diferentes e todos os dias vamos aprendendo a vida assim o diz pronto e quero agradecer agradecer esta oportunidade quando precisarem de alguma coisa estou aqui sempre ao vosso desporto pronto e aí é isto olha metam muitos aquários em casa muitos peixes com calma para eles não morrerem acho que vai tudo correr bem vai se fazer obrigado e obrigado por este bocadinho César obrigado por tudo e vamos falando um abraço bem pessoal espero que tenham gostado foi mais uma iniciativa do Discworld vou neste momento assim que terminar o direct colocar a pergunta no grupo através do facebook da minha esposa aparecerá uma pergunta que tem que dar a resposta correta quem der a resposta correta até segunda-feira ao meio-dia fica habilitado a entrar no sorteio para ganhar um dos três packs que vamos sortear isto irá funcionar de uma forma simples vamos quem acertar o seu nome entra para sorteio o nome que for vencedor fica habilitado a um dos três packs será sorteado um dos três packs e esse pack sair será para essa pessoa qualquer dúvida entre em contato comigo através do facebook a partir de segunda-feira ou terça-feira já estarei de volta no meu facebook pessoal abraço a todos e boa noite tchau 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 tchau